E aí, Jonas, beleza, mano? Salve. Salve. Como é que tá as players aí? Conta pra nós. Pô, comecei agora, né? Agora? Primeira do dia também, véi. Vamos dar aquecido aí pra começar a jogar de verdade. E aí, chat? Dozinha aleatória, chat. Quem tá com saudade do aleatório, digita um aí, mano. Ele é o Mar, Gomes, Vinícius, Samuel, Maciel. Aí, ó, chatzão. Opa, eu vou fazer um dozinho aleatório aqui, chat. Hoje, vamos ver o que vai dar aí. Pegar cara sem mic no lobby aí, o kit. Tentar fazer um conteúdo diferente, né? Faz tempo que a gente não faz do aleatório, que é um conteúdo aí que eu gosto. Eu sei que vocês gostam também. Vamos ver o que vai dar. Vamos... Vamos nos galpões laterais lá, que a gente vai limpando. Depois a gente vai matando os caras do principal. Você vai dar onde, Jonas? Campinas. Eu sou do Rio de Janeiro, Vitor. Campinas. Manda um alô pro Acre. Alô pro Acre. Um alô pro Acre. Sabe pro Tarek. Fala, Netão. Como você vai, mas vou melhor... Vou... Não vou... Como é que fala? Não tão bem como você, né? Mas estou bem. Cadê as armas, galera? Não é game play Cata um e outro Tem aqui Ai, 12, maldita 12, velho Porra Valeu, meu mano, tamo junto Porra, maldita 12, velho Maldita 12, galera Tomamos como uma dosada já, velho Caralho, vou até uma energética Que eu quero ficar doidão, velho Vamos lá, mais um aleatório Vambora, 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 vambora Vambora, aleatório E aí, safadinha, José Cadê a galera que gosta do aleatório de detail aí Pra mandar um salve pra vocês aí, velho E aí, Rafael E aí, Rodrigo 12 12 é foda, né, mano Porra, bicho No meio do peito já era, né, velho Tem que fazer, mano Mano, salve pra Goiânia Sapa Goiânia aí, velho Goiânia Mano, namorado Vamos mandar um salve pra galera compartilhar também, né, chatizão 11 compartilhamento Tamo junto aí, Alessandro Silva aí, ó Eric Lund, Rafael Moraes Ana Carolina Feira Sempre compartilha live, Ana Carolina Paulo Lopes aí, ó Tamo junto O Paulo Lopes aí compartilhou também, velho Ah, Tony Nibala É da live, mano E aí, ô safado E aí, ô safadão Gorte E aí, Gorte 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 Ai, caralho Como é que tá as play aí? Tá jogando já? Como é que é? Já dei as duas playzinhas aqui Playzinha Aí, Cine, até eu salvou meu domingão de trabalho Cara, é a terceira vez que eu jogo com você hoje É, eu tô ligado Acho que eu não sei, eu lembro As outras duas não... As outras duas não deu boa, não Não, deixa o passado Atrapalhar o seu presente O passado é aprendizado O presente... Lindo, adoro É, é, é... Eita, porra O... O... O presente Ele... Ele é pra você... Passado é passado Melhorar o que você fez no passado Caralho Fala isso, não fui morto agora Ai, ai, ai Fedeu bom, né? Tererê, vambora Vambora, Tony Bala Bora Tete, tete, tete E aí, Igor? Tete, tete Tete Gosto de cair onde? Aqui, Tony? Eu sei que manda Vamos cair diferente Vamos cair aqui, ó Bora Tete, tete Fugir dos ghosts Ah, dá variada, né? Sim É, porque se eu caísse lá no... Boot Cave, eu não durava nada Eu tô sem modo streamer Aham Tá mesmo Mostra aí É Eryklis Obrigado pelas 35 estrelas E aí, Eryklis Três anos depois A palá se organizaram Na mãe do Neto Caralho Tem uma galera aí, véi Caralho Cês viram, galera? Cês viram o gingado Dessa queda? Quero que vai de mim Cês viram? Cês viram? Cês viram? Cês viram? Cês viram? A do lado aí Abaixo E vai Foi Dá pra ficar do lado dando pra puxar Tá ligado? Do lado aí que a gente tem dois caras eu acho Forte abraço, tô aqui, obrigado pelas cinquenta estrelas aí Forte abraço aí, Rafael Tamo junto, irmão, obrigado aí Não tem como jogar quando a gente cai Com o clube de brasileiro Eu louco, é isso Do outro lado tem cara Ô, Tony Oi? Minha frente tem cara Caralho, eu tentei, tá, galera? Mas eu fui teimoso aqui, tá? Daqui não era pra sair assim, não Muito difícil expir ele ali, velho Já rapidou, rapidou Ó lá, agora sim, ó Em pé é muito difícil, velho Mais de longe Uma outra hora só aqui Ih, chegou agora Tô jogando do aleatório, galera O amigo dele tá onde? Peguei também, amigo dele Caralho A mira tá como, chatzão? Ah, tá ligado, né, Tony? Porra Patei cara do lado aí Sim, sim Cuidado Puta que pariu Não fiz merda Não dá cara, não dá cara Tenta resolver Boa Agora sentou, sentou Corajoso, hein, mano Caralho Já tenho fudado Tu viu aí? Corajoso demais, velho Vou aqui pra fora Pra não ver uma granada E morrer nós, mano Vou dar um kit Aqui a gente joga adulto Vou reparar com o colete Vamos jogar adultinho, tá ligado? Sem pressa Sabe por quê? Porque a pressa é inimiga da... 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 É Caralho, falando de pressa Hoje eu meti... Caralho, não vou nem falar Quanto eu coloquei no carro hoje, velho Que eu nem quero saber de pressa Tá louco, velho Vem junto Por trás, meu marcado Ah, me matei Beleza, fica aí não Vem não, vem não Fica aí, Tony Te cura A ideia era essa mesmo A ideia era essa mesmo A gente tirar o pixel dele Beleza Que gingada, hein O que que eles estão fazendo? Opa, sai Sai de lá Quase Vou dar uma canta na ele Se liga, Tony Pra você essa, Tony Quase Vou botar no mesmo lugar? Não, tá no canto Tá lá Tá lá Vou dar uma volta Vou dar uma volta Vou dar uma volta Vou dar uma volta Vem comigo Vem comigo Tony, tu confia em mim? Vou ver Tá Vai correndo na direção da casa dele aqui Pela esquerda Ah, fica aí Tá naquela Eu acho Tá na outra Não, não Tem cara em cima de tudo Escutei Vou subir aqui Vou dar de frente com ele Calma Vamos ter cara pra cá, Tony É ele É ele É um deles Peguei um Tem mais do outro lado Vou dar de volta Vou te dar de volta Onde vai Vou dar de volta Vou te dar de volta Vou te dar de volta Vamos pra passar essa redzão, vambora. Na verdade, vamo pro morro aqui, vamo pro morro, vamo pro morro. Vem, vem, vem comigo, vim comigo, Tony. Chatezão, quem chegou aí deixa o like, compartilha aí, tô jogando em duas aleatórias, beleza? Faz tempo que a gente não faz em duas aleatórias aí, tô jogando. Então vambora, quem gosta do duas aleatórias deixa o like e compartilha aí, véi. O cara morreu na redzão, véi. Sério? E aí, jazeira, cara de maracujá, como é que você tá? Turururu, turutu. Realmente dei, porra, meti o louco ali nos caras. Mano, a casinha ela é boa, mas ao mesmo tempo ela é ruim, né? Já parou pra pensar assim? Vão subindo aqui, chega aí. Tá, renova aí. Na verdade, vamo pegar esse morro aqui e vamo matar esses caras, véi. Vamo matar esses caras que eu tô só de 3x, mano. Pega 4 aqui, ó. Pega 4 aí. Pega 3 aí, ó. E aí, chato, vale a pena se não é tem umas vezes, né, mano? Porra, véi, os caras dá de 4 a mira, né, mano? Obrigado aí pela mira de 4 aí, ô Tony Zé. Ô Tony, tu tá sem... Ah, não, não, não. Tu tá sem brico? Sem brico, sem brico, sim. Pega aí, pega aí, pega aí. A vida é uma troca. Ah, você pegou o brico? Peguei o brico. Tá, usa aqui no morro aqui. Vão ter que jogar aqui da cidade, mano. Ó lá, ó. Tá dando gás essas porra, véi. Mas não mataram ainda, porque foi... Pode que esse gás não dói, né, mano? Mano, na moral, eu acho que o gás do PUBG deveria doer mais, véi. Desde o primeiro... Do segundo, eu acho. Cuidado com o corte aí, Tony. Eita, pá, garoto. Tá ali. Tá sem efeito, Tony? Aqui tá, mas tem que tomar cuidado com os caras de baixo aí. O cara vai subir das costas. É, aqui lá as copas noites. Mano, eu vou jogar... Eu vou olhar para as costas e jogar para a direita, véi. É. Já descem para cá depois. O cara é aqui de dentro. De bootcamp. Da onde? Ah, tem os mo... O cara que tava atrás. Tem os mo... O cara que tava atrás. Tem os mo... Tem os mo... Tem os mo... Aqui pra cá. É, ali. Esse maior... Ó, tem muita gente... Mano, eu jogo esse modo stream. É o maior tanto de cara que tem na lateral do gás aqui, véi. Ah, sim. Esse cara vem... Vem tudo. Vem babando. Vamos atascar aqui da esquerda. Bora, com o que? Tem um. Ah, calma lá, né, Rafael? Calma lá, porque tu vai ficar estrifando pra mim se tu tá achando que tá ali o outro trocaim. O cara brota do nada. Sai da terra. Porra, o cara que eu saberia o dele é isso, olha. Pra lá ir pra cá. Brota os bonecos, né, véi. É igual planta, parece. É igual planta? Como assim planta? Planta parece do nada? Não, nasce da terra. Ah. Entendeu? Você só vê brotando do meio do mato. Eu agora assistirei Camarote. É. Assisti de dentro do Star de agora. Ganha, ganha essa pra ir pro YouTube. Ah. E aí, Dario? Só até 22, 22 é pouco. 21, quer dizer? Desses 21 aí, alguém olha lá o que o feed abre a live. Tem. Olha isso, ó. Quem confia na Winner, é o Winner, é o Winner. Quem confia na Winner, é o Winner e o Tiquedina e digita 1. Eu acho esses caras aqui, véi. Olha, Tink. É a primeira, é a sua? Aham. Segunda, na verdade, né? Tá. Ah, não. Então eu ia falar que é a primeira do dia? É. Foi a outra hot drop, um cara de 12, a primeira do dia. Olha o cara correndo lá. Olha só. É, o cara lá na frente, lá. É. No NE lá. É, mas tem cara aqui na... Tem cara aqui na Campo Aldi. Ah, ele caiu, véi. Meu Deus. Ah, 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 tudo calculado, hein? Tudo calculado, hein, Tanibala? Cara, veio o que veio na sede. Hum, pegando gás? Será que o cara... Será que o cara é ghost? Tá atirando na casa? Que isso, né, Tink? Que pizza é esse? Não maltrata os meninos assim, não, porra. Vou de AKM, vou de AKM essa, tô nem vendo. Vou de AKM essa, vou de forma, não. Oi? Tem uma caixinha vermelha, né? Então, o cara já pegou, já. O cara pegou. O cara pegou, já. Eita, o cara tá descansando, hein? AKM quando em caixa, apaga aí. Você só é, né? Você só é lenta, né? Ela pega. Ela rasga, AKM rasga, né? Quando pega. Sim. Fazer quatro, olha a distância que você tá. Uh, tu me respeita, tu quer outra, porra? Ah, nem foda que eu tomei essa aqui, é outra, velho. Ah, velho. Nem foda. Cara, olha o que eu faço pra tomar assim, velho. Obrigado aí, viu, Tony? Tamo junto, viu? Falou, falou. Valeu, valeu. Valeu. Ai, velho, nem foda, mano, que eu tomei essa, velho. Caralho, velho, nem foda, velho. Caralho, velho. Ô, na moral, mano, não merecia. Eu não merecia essa, velho, né? Não merecia, velho. Caralho. Essa foi doideira, hein, velho. Dele uma bonita pra tomar ali outra, velho. Tá, aí me dá porra, né? Vou jogar sem modo streamer hoje do aleatório. Vamos ver o que vai dar. Como é só dar muita merda, eu boto o modo streamer. Vamos ver, vamos ver o que vai dar. Eita porra. Do Doc E aí, Doc? Salve. Salve? Como é que você tá, meu mano? Bem, graças a Deus, e você? Bem também, graças a Deus. Bora. Vai que aí, tô seguindo. Vamos fazer a boa. Bora. Balita que eu tomei, né? Minha mulher foi na casa do amigo fazer o trabalho, porém ela está de férias, devem me preocupar. É porque ela é muito estudiosa, ela já tá pensando no próximo semestre, né? Quando, na volta aí da faculdade, provavelmente, né, Jack? Porra. Minha mulher é muito estudiosa, parabéns, cara, né? Muito dedicada. Boa noite, Neto. E aí, Thiago Martins? Boa noite, meu mano. Você gosta de cair onde, meu parceiro? Qualquer lugar. Lugar? Bom. Paradise, qualquer lugar. É tranquilo. Vamos lá no... Vamos lá no Paradise, então. Faz tempo que eu não vou lá. Eu ia cair raiz... Eu ia aqui ou lá? Pode ser o Paradise. Vamos lá, vamos lá no Paradise, então. Vamos lá. Ah... Ah... Aí no chat tem várias pessoas, né, que tem mulher estudiosa, né? Só que não falam, né? Não, o chat, né? Todo mundo é inteligente aí, né? Vai ficar do amigo estudar, tudo, né? Mal, pô. Fala aí, chat. Consola o menino aí, né? Se ganhar essa, manda 1.200 estrelas. Quero emoção, porra. Quero emoção também, eu quero. E aí, Gabriel Federics. Obrigado pelas estrelas, meu mano. Faz tempo que eu jogo do aleatório, né? Tem um cara junto com você. Um pouquinho pra trás aqui, ó. Chegou ali, ó. Ah, vi ele. Tô sem arma, hein. Eu acho que eu mato ele. Só se arma aí, só se arma que ele é meu. Ele é da missão. Mas a gente tem um cara. Aí, bazuca! Meu Deus do céu, véi. Porra! Que isso é eu, porra? Bazuqueiro safado! Tava sem arma, mano. Ah, preto. É nóis, mano. Tamo junto, mano. É da onde, mano? É da onde, manito? Paraguai, manito. Conhece, né? Tem, manito? Claro que sim, né? Tem. Oh, mano. Tão junto, é... Tô que fast, safado. Ah, é esse, manito. Good, good. Boa, biel. Tamo junto. Mano que bonito. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto, boa play aí. Boa play, boa play. Aí, ó. Tão os manito aí, ó. Gente boa. Tem um manito de gente boa? Tem cara que não é direito, colo aí. Beleza. Tá falando ó, bebê? Ou não? Não, né? Tava, tava conversando com o manito ali, que me derrubou de bazuca. Tô marcando aqui, ó. Tão aqui na salinha. Beleza, eu já vou aí. Ir, ir, ir. Malacaninha, assim. Coitado. Tá puxando os dois aqui, ó. Por fora, ó. Tá indo pra você. Os dois aí, né? Tem. Ó. Vou aparecer os dois. Na sua mira. Noquei um. Noquei dois. Ó, vou. Uhuuu. Uhuuu. Eita, rapaz. Tu gosta de lutear, né? Não sei isso, cara, mais. Ah, tu quer brincar de lutear? Tu vai ver o próximo loot. Tu vai ver alguma coisa, seu safado. Caralho. Chegou aí a puta que tem uma mão no loot. Roubou meu punho. Acabou aqui? Não, né? Acho que não, né? Boa pergunta. Vamos dar uma averiguada aí. Fica ligeiro que hoje eu estou sem modo stream. Então, a qualquer momento, você vai ver jogadores aparecendo de modo estranho. Ah, delícia. Preciso de kill. Aí, gostei. Aí, eu gostei. Preciso de kill, tá entendendo? Já gostei. Já dá onde, meu mano? Centro-Oeste. Capital. Capital. Centro-Oeste e capital. Capo Grande. Ah, tá. Pô, aí tu quer me complicar, pode crer. Só pra tentar achar uma mira longa aqui, a gente já vai, velho. Tem uma pata, drop. Patuzinho aceita. Compensador, já tem já? Não. Pera aqui, pera aqui, então. Vou deixar a flash drive na... Ah, chega aqui, chega aqui, ó. Bora. Ô, vamos ver onde esse trofé vai passar, velho. Que a gente está no meio da safe. Bora, bora, bora. Ó, faz tempo que eu jogo do aleatório. E tá um pouquinho... Tá um pouquinho perto ele, ó. Tá lá na água. Lá tem cara lá. Vamos lançar a direção aqui. Cortou um pouco. Não, o drop tá longe. Vamos nesse tiro. Show, show, 20. Acho que tem cara brigando em Teth Mock, velho. Vou pegar essa moto aqui, vou desligar ali no morro e a gente briga com eles. Chatezão, compartilha aí, chatezão. Compartilha a live aí, chatezão. Deixa o like aí, vambora. Faz a boa aí. Dizinho aleatório. Vou bater um galpão, ó. Tá aberto. Tem cara por aqui, velho. Tá no meu pinguele. Morreu, vou bater. Morreu, vou bater. Tava aí ficou de robô, viu? Do nada aí. Não sei se é um internet, mas tá roubando quando eu tô falando. É, tá net, tá net, tá do lado. Sorry. Fiz a boa, compartilha aí, tem grupo no Facebook. Aí você é lindo. Neto, não participou da Copa Puck não, mano. Muito, muito time no... Muito time tirou pra não jogar essa Copa Inca, tá ligado? A gente não jogou não também. Valendo, é o louco, Rafael. Obrigado aí pelas 1.200 estrelas, Rafael. Que isso? Valendo o que? Valendo a unha. Os dois tá aqui, ó. Tá. Decapa no da frente. O cara tá de VSS. Ó a costa. Ó os caras vindo aí, falei pro... Mata a costa, mata a costa. Foca a costa aqui. Tá, tá, tá. Galpão. Galpão no meu marcado, velho. Lá onde chegou. Esse cara é foda, né, mano? Valeu, Rafael. Mais uma vez, Rafael. O Araista, meu junto. A gente tá sendo cercado, meu mano. Aqui já. Meu marcado tem um cara. Peguei ele já. Apaguei um aqui. Amigo desse outro aí. Não sei da onde. Tá vindo aqui, na verdade. Da onde que eu tô. Pera. Atrás desse aqui. Tá tomando de outro aí. Tá. Toma de outro, cara. Tá, tá. 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 Falei pra tu, que ia brotar. É isso, velho. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Agora eu quero ir. Eu tô trago. Aham. Tô. 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 Gostou ou não gostou do Clutch? Fala comigo, Doc. Fala comigo. Gostei demais, bebê. Gostei. Tu bota a fé que eu achei que tu tinha morrido de ser finalizado, mano. Porque tua voz tá travando, tá ligado? Eu falei, mas olha se ele morreu. Mano, minha internet nunca trava. Vai jogar quando eu tenho trava. Aí, ó. Melhorou, melhorou. Mas eu não falei pra tu que ia brotar um monte de cara na hora que a gente parou? Olha isso, velho. Era, mano. Os caras vêm tudo atrás, velho. Vem tomar na cara que o pai tá energético usado hoje. O pai tá energético usado. Pode vir atrás do pai que o pai vai matar todas. Bora. Bora. Pô, esse cara curte dar gosto, né, velho? Credo. Mano, é muito diferente, né? Sei lá, se você tá jogando na partida normal, acontece isso aqui que aconteceu agora? Nunca, né? Não, 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 não. Mas é chato, né, mano? Ah, mano, eu já me acostumei, tá ligado? Porque não adianta, é, é, não adianta, pô. Se eu ficar chorando, é ruim pra live, pra criar conteúdo. Então, eu tenho que, eu tenho que sempre treinar pra dar na cara dos caras. Senão, eu não consigo fazer play, velho, tá ligado? E tem gente que acha assim, ah... É, tem gente que acha assim, ah, é fácil, mano. Não é fácil, tá ligado? Tem que se esforçar pra caralho pra matar esses caras aí, velho. É, depois tem. O cara sabe onde você tá toda hora. Tchau. E cara, aqui na frente aqui, vamos dar um turnpain nesse cara aqui. Vamos. Tá ficando miruto esse velho. Quem é velho eu ouvi nisso? Tu? Quem é velho? Fala pra mim. Sai eu e tu na rua, o pessoal vai falar que tu é mais velho que eu, porra. Terceira safe, 15, viva aí. Que porra é essa? É, 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 os... A galera se matou tudo. Pocura. Mano, eu peguei 7 kills ali, velho, pra ter noção, mano. Olha que doideira. Olha quantos caras brotaram ali, fora que teve uns que se mataram entre eles. Sim. Foi loucura ali. E, tê, 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 tê. Tô nome em pick, grudado. Tem o cara aqui pra frente, meu mano. Eu queria pegar esses caras daqui, mas não quero sair da safe também não, que é ruim. Vão ver. Ó, eles vão ter que entrar na safe aqui, eu acho que se a gente der um paredão aqui, a gente consegue pegar ele. Bora fazer. Chatezão, o que que vocês vão dar de presente pra mim, mano? Dia 20 é meu aniversário, velho Ah, né, tem um O que que vocês vão dar de presente pra mim, galera? Olha lá, esse cara aí, ó Tá pra subir em cima dessa casinha aqui, ó Acho que a gente pegar o morro é melhor aqui Pega o morro aqui de paradise aqui, viu? Tá bom A gente vem junto com a safe, a gente mata eles aí Ó, o cara ganhou uma treta lá, ó Tem dois vivos O cara tá vindo, esse aí, agora nós acho que segurar É, é, pega aqui, não, pega a frente aqui, ó Pega a frente, eles vão vindo aqui A gente mata eles aqui Aproveita o avião É aqui Embaixo, aqui embaixo, é pra dar, velho Hum, é outro cara, velho Dá tempo, será? Ah, vou corar logo Tá, dá, dá sim É, melhor, melhor Não, mas foi uma boa ali, tu me tirou dali, tá ligado? E tem uns caras costas ali, eles podiam ter colado na... Eles estão dando a volta pela paradise direita, tá ligado? Sim Boa, boa Marca a direita, nossa direita, nossa direita, nossa direita, cuidado, nossa direita, meu mano Na pedra de cima, de cima, lá de cima, eu sei se esse pedrão lá de cima Eu vi ele, eu vi ele, eu vi ele Vem pela esquerda, vem pela esquerda, vem pela esquerda, vem pela esquerda, pra gente resetar a cura, tudo Fazer o facão neles ou marcar os costas? Não, vamos matar esses caras aí, só vou curar aqui e vou botar meu colete, tô sem colete Pode curar, pode curar Você já tá aqui na pedra, aqui na frente, eu acho que eles tão vendo só logo Fazer a granada e vamos pra safe Eles que fizeram essa bang? Eles tão aqui já Guys, 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 a gente se brigar aqui alguém vai ficar pra trás Vamos pegar a frente dele, pega a frente dele, tenta pegar a frente deles Pega a popa da árvore pra não morrer no aberto Ele foi esquerda, foi esquerda Esquerda do guys, guys 5 Aham, tem no guys, eu tô tentando correr Ele não vai conseguir curar o amigo lá Tá lá em cima, se eu conseguir olhar pra trás Nós empatou ele Ele tá saindo lá pela esquerda Tá A gente pega esse morrão aqui, só espera ele Tomar cuidado pra não ter cara aqui em cima do morro Tem na esquerda aqui também De botcamp Ele deve jogar foi esquerda esse maluco aí, né? Eu vou morrer pro guys e não vou me dar mech Eu marcado que eu indo pra esquerda, tá? Corando Tá E da onde? Dentro do galpão Ó, foi o galpão Peguei um ali Dentro do galpão o outro Aqui ó Fala do homem Fala da DMR do homem Tem uns caras de batcamp Vindo Talvez eles vão morrer aqui Beleza Não morreram ainda não Segura Caiu no guys É esse aí, né? Insano Morreu, morreu, morreu Dozinha aleatória Dozinha aleatória, hein chat Dozinha aleatória Daquele jeitinho, hein? Daquele jeitinho, hein? Faz tempo que não tem um dozinho aleatório Deixa o like pra nós aí, velho Eu vejo o cara lá embaixo Virando já Tá aqui, mas ele tá fazendo aqui, ó Beleza, não fica muito no aberto aí não Porque se tu cair eu não consigo te ajudar, tá? Pega o morro Vou pegar a frente deles, pô Vou pegar a frente deles Mano, se tiver cara na casa a gente se fodeu Eu acho que não tem Tem, não morro Na minha frente Decapa num Pega a cara Peguei na granada, eu acho Só volta, volta Vamos pra casa aqui, ó Pra safe Vamos ter que descer lá Peguei Assistência Probalidade de ele estar aqui no morro Aqui é grande, hein? Não é Deve estar aí no morro mesmo Vou rodar pra direita Estou me mirando já, velho Onde? Morro, morro Em cima do morro Procurar Reto nos 70 Mais ou menos nessa linha aí, tá? Parece que é um time diferente É bait, eu acho É um time diferente, sim Ele aqui veio no final Uma W Delícia Dá um tiro de misericórdia Desse cara aqui Onde é que tá o outro? Tava aqui, ó Negativo do vermelho aí Tá Marca a direita aí Que eu marco a esquerda Na pedra, na pedra ali, ó Tá atirando o cara morto Ele não entendeu Que o cara não morreu ainda Boa, moleque Nice Me cede Me cede a honra De adicionar E jogar mais um aí Não, vamos mais um Vamos mais um Pô, convido lá Vamos embora Vamos embora Chuva GG Vamos embora, claro Ganhou Vou mais um, pô Convidar lá, viu? Vamos embora Chuva GG, galera Vamos embora Vamos embora Uh Dozinho aleatório Vamos embora Chamar o mano de novo Aí, ó Aí, a estrela aí, Rafael Deu certo, pô Deu certo Confia no pai Deu certo, né? Vamos embora, velho Pezinha boa Vou dar o mano aqui Cadê? M7 Dock Aí, chamar o Dock aqui, ó Bora Chuva de GG Chuva de GG Chuva de GG Deixa o like aí, galera Compartilha o Dozinho Aleatório aí, hein, mano Até porque não rola aquele Dozinho Aleatório Mano, joga bem Jogou certinho, mano Pesa boa Aí, mira má Mira má Mira má Oh, aquela hora que a tua voz travou Foi muito engraçada, velho Começou a brotar um monte de boneco E eu não entendia nada E aí, eu achei Aí, quando eu matei os caras das costas Veio o outro do costas Aí, eu falei Mano, eu acho que o meu amigo morreu Eu tava tão focado na tela Que eu não olhei se tu tinha morrido ou não Tá ligado? Aí, quando eu vi Tu tava vivo Eu falei Caralho, ele tá vivo, velho Então Eu Fiquei quietinho Só marcando Você chegou a ver a minha marcação? Sim, 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 sim Eu vi Então Fiquei só marcando Já há quanto tempo? Já Ah, um Quantas horas você tá, Diogo? Mais 5 mil? 4 mil? Ah, é isso aí É que essa conta aqui é secundária, meu Mas da hora, pô Teve que esperar 5 mil horas pra jogar um duco, né? Tem, pô? É, é porque, mano, tipo assim Fazia tempo que eu não tava jogando aleatório, tá ligado? Aleatório, né? É, por causa que, tipo assim, a galera tava muito morgada Ou a galera não sa... Aí eu uso o modo stream A galera, às vezes, não sabia que era eu já que tava Aí, tipo, sabe? Não interagia Aí hoje eu resolvi falar... Aí eu falei assim Pô, hoje eu vou jogar sem modo stream Porque a galera que conhece vai... Vai ajudar a criar um conteúdo, tá ligado? Vai trocar mais ideia e tal, entendeu? Aí valoriza Quase peguei você, deu só Nesse lugar aqui eu ia pra airgrid Pode ser Ou chumaceira Cara Vamos chumaceira Eu ia pecar, mas vamos chumaceira Chumaceirinha é legal também Beleza Bora, bora lá Quase peguei você, deu só Dei sorte A sorte tá comigo, meu parceiro A sorte tá do lado dos bons Os caras tão muito melhor no mercado aqui, né? Fodeu Caralho Gostaram, chato? Os bons de corta, garoto Cara, a sorte ele tem sorte Ah, relax Relax Tá indo, tchau lá Porra, finalizou, né, velho? Sim, eu tava sem... Deu tempo nem de carregar direito Eu consegui pegar a arma dele e sair do galpão Mas o amigo me matou Suave DTO Vou ship na direita aí, farei isso Pode fazer play Tem crise não Negócio é... Não, vou jogar o chum daqui, tá ligado? Se eu sobreviver, eu sobrevivi Senão Ah, se você sobreviver, você me... É aqui do bluefast Eu tô ali do lado do satélite Tem cara de puxar negativa, de esquerda Uhum Uhum É isso que eu tenho agora Caralho, tá achando melhor que eu, velho Demorei pra estar se fora, velho Gostei Meu Deus Outro bal Ah, trollei Vamos mais uma Vamos mais uma Trollei Trollei Trollei, né, velho? Trollei isso aqui, mano Acabamos de ganhar uma Quem chegou aí agora Deixa o like Jogando do aleatório aqui Contra o humano Ganhei uma com ele Falei que ia jogar mais uma Mais uma com ele aqui Depois eu vou voltar pro do aleatório Obrigado, Thugzinho, aí pelo ganho Quem sempre me agradece o Thug, aí, viu, mano? Tamo junto, aí Deixa o like, aí, vambora Vambora Que eu tô louco De energético A cafeína bateu Agora não tá mais Só tomei meia lata Pra não ficar muito louco Porque hoje é domingo E amanhã é segunda Como que tá aí? Pode ser, pode ser Mano, tá muito frio Aqui em Campinas, velho Porra, tá muito frio Frio, velho Que isso Que isso, cara Muito frio Tempo de comida, eu acho, velho Alguma coisa Tê-tê-tê-tê-tê-tê O Michael Gosta de coisa pequena Ou coisa grande Hã? Dá pra não rasgar a caminheta Tu viu, Guido? O monstro tá vindo Guido, o monstro tá vindo Neto, você é de Campinas, São Paulo Eu sei que morassem em Campinas Capital, não Deixa o like aí Deixa o like aí Compartilha pra nós Tamo junto Fabiano Pizeta Isaac Santos Marcos Moraes Ô Fabiano Pizeta Você já ganhou alguma coisa Nos sorteios apoiadores, né Fabiano? Grandão, né Exatamente Aí, ó O chat aí Todo mundo gosta de coisa grande, né chat? Vamos pescar Quando bora no meio de qualquer dia Ele só volta a pescar Na temporada, irmão Nesse frio aqui Eu não vou pescar nem fodendo Temporada passada Eu fico indo pescar no frio Pega 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 tudo Menos peixe Quando o peixe pega Ele vem todo Travado Neto, sou de Limeira Sou vizinho de Campinas Pode crer Eu só apoiador há três meses Isso que tá falando aqui Ué Talvez voltou a travar, mano Bora 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 Vamos 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 Caralho, né Tá forte Parece aquele franco anabolizante Cara Eu tô secando Vamos na entradinha Vamos na entradinha, meu mano Vamos fazer a boa Fazer a boa Que é a saideira, hein Que eu tô jogando aleatório Tem que dar chance pra outros também Fechou? Vamos fazer a boa Vamos sair com dois ruins, então Fechou, meu mano Vamos aqui pra trás Vamos aqui pra trás Aqui, ó Que aí na frente Deu ruim Deu ruim na frente Confia Ele tá muito Tá muito ruim Tá muito lotado Eu tô até Eu caí torto aqui, velho Não consigo fazer muita coisa Mas tô indo aí Relaxa, relaxa Tô de 12 Vou pular Vou pular na cabeça Vou pular na cabeça dele de 12 De 12 Já, meu parceiro Peguei Eita, meu parceiro Eu chego Eu chego Eu chego Da moto aí Da moto já foi Eu acho que tem que ir só pra trás Colo aí Nesse calpão Tá Só pegar uma mira que tá indo Boa Tem mais um Tô na bosta Meu life Eu tenho um kit pra tu Tem um kit pra tu Exato que eu tenho um kit Tô chegando aí Tô chegando aí Curou já Ai, velho Boa, moleque Joguei mal, velho Relaxa Vou usar daquele kit Tá Joguei mal, velho Cara, fez a boca na dele Opa Gol, bom que dá Frente aqui, ó Tá Vai aparecer aqui Vai esquerdo Esquerdo agora Tá Tô esquerdo Vou fora dentro Vou fora pra dentro Tá, tá aí Aqui é assim É um curando o outro É um Tá ligado, né Tu sentou ali Eu já falei Vou ter que levantar esse cara O cara sentou ali, né Tem kit aí Oh, velho Tem, eu peguei aqui O cara Abriu no prefire Nem mim ali Não fiz nada É, é foda Quando o cara abre o setinho Prefirezinha sendo duro, né Duríssimo Tem mais, ó Tá dando um tech de edifa Não é, às vezes é gosto Isso é gosto Avisando, né É Pelo menos avisa Fofinho, avisa Pra que que tem uma porta aqui Que não abre Ah, tem várias, né Passa Passa Precisando de alguma coisa aí Não, tô de boa Vamos embora Tô bem, tô bem Tentando escutar aqui dentro Tão caralho, um tech Tá, tá, tô ainda Tô deitado dentro do tanque Vou Tô Tava deitado, velho Olha esses caras jogando Ele tava deitado Ele tava deitado Deve ter Tava telou Não, não deu time É Tá na montanha Um amigo dele, talvez Eu vi Ou ele mesmo Sei lá Lá no meu pegue Ó os caras deitado Mano, tá vendo como esses caras São sujos, velho O bicho tava deitado Peraí no ano passado Eu que joguei smoke Ele Acha que eu tô puxando Tá, vai voltou a trava Tá, vai voltou a trava Tá, 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 tá Vixe Esse aí foi salvar o gulagre do amigo Tá ligado Certeza, mano É, verdade Tá ligado Acho que ele foi salvar o gulagre do amigo Ou ele deu uma volta E nós pelo galpão aí Bicho meteu o pé Bicho meteu o pé, galera E aí, chato Como é que foi o domingão de vocês? Fala pra mim Vamos pegar um carro Vamos atrás Bora, bora na rua Ó, tem carro aqui na garagem Aqui, ó Sem me dar respawn Essa garagem aqui Sampaulo ganhou o do Santos Calma aí, calma aí Entra não Desce aí, por favor Desce aí, por favor Claro Um eld. Vamos no nosso possante. Esse é brabo. Esse aqui tem um couve do caralho, tio. Tá aqui. É bom mesmo. Tank cheio. Puxa, passa rasgando aí, hein. Lá vem. Goleou. Vai ter. Meu domigão foi deitado com o tornozelo quebrado. Caralho, melhoras aí, velho. Porra, tem uma tia minha, mano. Olha que azar, velho. Ela foi lá pra Manaus, sabe? Ela é de Goiânia. Chegou lá em Manaus. Eles foram lá pra Presidente Figueiredo, lá no rolê lá. Na hora que ela desceu do carro, ela quebrou o pé em dois pedaços. Teve que voltar pra Manaus. Voltou pra Goiânia e vai ter que operar, velho. Puta merda, que puta azar, velho. Merda, hein, velho. Foi se divertir, quebrou o pé descendo do carro, escorregou o negócio. É, acho que não foi uma boa ideia, não. Eu acho que passar essa foi uma boa ideia, não, viu, mano? Ainda bem que a cara não foi minha. Caralho, velho, aí fodeu, mano. Eu fui pra caralho. Puta, mano. Faz parte, faz parte. Tamo junto aí, viu? Tamo junto. É nóis, é nóis. Até uma nóis. Abraço. Fechou, fechou, é nóis. Bom game, hein. Foi foda, né, mano? A vida é muito louca, velho. Que azar, né, mano? Foda. Agora que o Facebook tá me notificando sobre sua live. Não é só o Spotify, mano. Mais uma... Mais uma aleatória aqui. Só posto um story, galera. Que a live tá ou não, né? Eita, eita. Eu quebrei jogando bola, muito azar, 45 dias de molho. E eu que fui fazer uma viagem pra Morretes e o trem ficou preso na serra por 12 horas sem água e sem comida. Caralho. Caralho. Mano, eu tô nível 415 já no MM, velho. Caralho. Ouro, velho. Ainda bem que esse carro tem um cover do caralho. É, é. Aí tu trollou, né, Ellen? Cara, pior que aquele carro ali tem um cover do caralho mesmo. Pra morrer naquela situação... Galera, tô jogando do aleatório aí que chegou. Vou trocar o título da live, né? Domingão de PUBG. Não, vou deixar assim mesmo. Tá, se eu posto ou não posto não, né? Vou postar que eu tô jogando do aleatório. Vou postar aqui. Vou postar aqui, ó. Nossa senhora. Deixa eu pegar um ângulo bom, né? Arrumar aqui a camisa. Oxi, que porra é essa aqui? Oxi, bugou. Bugou. Lá, jogando do aleatório na live. Cola lá. Tá bom junto. Minha cara ficou torta, velho. Parece a cara do anúncio. Minha cara ficou meio torta. Eu vou postar aqui. Mas vê lá, chat. Acho que ficou meio torta a minha cara, velho. Fala nessa. Eu tava afinando a torre e meia. Torre e meia. Tô aqui. Depois eu vou ficar aqui mesmo, mano. E aí, Pedro? Boa noite. Como é que cê tá, meu mano? Cara, sua voz tá travando. Mas todo mundo tá travando a voz pra mim. Ou eu tô louco, chat? Caralho, tiozão. Acho que já já melhora. Tamo junto, né? Nunca ganhei nada, não. Quatro anos apoiando só pelas gameplay. Tamo junto, Fabiano. Precisava que era tu que tinha ganho. Caralho, postei. É, acho que melhorou. Vamos limpar aquele pecado ali? Rapaz, eu vou falar pro cê, velho. Eu não posso tomar energético, não, velho. Que me dá alguma coisa. Mas fala pro cê, velho. Na moral, eu acho que eu tô ficando viciado em energético, chat. Só que eu tomo só sem açúcar, né? Que eu sou light. Eu sou bir. Olha o braço do pai vindo, ó. Ó, chat, ó. Ó. Olha o tamanho da lápia do bicho. O bicho tá secando. Menos 10 quilos já. Cada semente perde um quilo. Depois a gente vai tá só cabeça. Tá bom, né? Eu lembro que você... A gente fez play de YouTube, não fez? Mas eu fiz, mas não foi pro YouTube. Aqui o editor perdeu o emprego, pô. Aí é foda. Aí tu fez o editor perder o emprego, pô. É, feriu meus sentimentos. Feriu meus sentimentos. Porra, velho. É foda. Tá. Vou subir. Estou subindo. Peguei um aqui. Vou nocar um. Do outro lado aqui tem. Bem aqui, ó. Marcado. Já foi. Legal. No prédio da direita tem cara. Eu já vou arregaçar ele. Sumiu. Ficou com medo. Ficou marcado. Correu de medo. Se ganhar essa... Só de pistola manda 200 do sapoeta. Erradei ele. Claro. Menos... Quase 10 quilos já, filho. Em 3 meses, tá bom, não? Secando. Primeiro eu tô secando. Perdi... Perdi aquele... Aquela barriga de chope que eu nem bebo, tá ligado? Tô precisando atirar a minha aqui. Cara, é fácil, mano. Só fazer dietinha ali de boa. Parar de comer besteira aí 2, 3 meses. É... Cardiozinho já era, mano. Pra mim é fácil, né, mano? Eu sou... Eu sou um cara muito disciplinado, tá ligado, ô... Ô, 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 Pedro. Eita, porra. Caiu um... Que é isso? Volte aqui. Bora no soco. Bora no soco. Pode vir, valendo. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Vem no soco que eu vou te arregaçar. Vai que eu tô loucão. Vem. Vem. Não fuja não. Não, 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 não. Fuja não. Eu vou atirar. Eu vou atirar. Ah... Porra, Efito. Tu nem tirou life, pô. Que vergonha, pô. Tu quer ir no soco como assim, pô? Seu franguinho. Franguinho. Franguinho de forno. Franguinho de forno. Seu franguinho. Franguinho. Tá travando tudo, mano. Que porra é essa? Esse jogo tá bugado, velho. Tá travando tudo, velho. Que desgraça é essa, velho? Tá bem, mas... Uma cadastra em cara. Mira lá que eu vou fazer um granal de gás na boca dele. Mira lá. Errei. Ele vai correr, ele vai correr. Ele vai correr, tinha que matar uma passagem. Falei, confio. Peguei. Vai abrir aqui, vai abrir. Vai abrir, vai abrir. Ah, vai abrir aonde? Nossa, cigarro. Vamos embora, Pedrinho. Vamos embora, Pedrinho. Agora, 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 agora. Então, né, então, vou começar amanhã na academia. Começar amanhã, mas tu vai perder um dia ou tu vai pra academia? Aí, você me pegou. É hoje de manhã. Quanto tempo tu não treina? Nossa, faz tempo, hein? Tinha parado ano passado. Pode crer. E o que te motivou a voltar pra academia, mano? A barriga? Vai ter que perder a barriga. É fácil, mano. Eu fui pesar esses dias. Tô com 96 quilos. Cara. E, tipo assim, o normal, assim, eu acho... Tu tem que parar de se inspirar no DJ Maloca e se inspirar no Netenho, pô. Ou... Opa, foi mal, Maloca. Caralho, que chapuletado eu quei lá, viu? Tá. Tem aqui marcado. Meu marcado tem cara. Fica aí pro soco. Fica aí pro soco. Não, tem mais soco, não. Aqui é bala. De novo, tu vai cair, meu parceiro. Tu não cansa, não, porra? Doquei lá. Doquei lá e já deu a cara. Fica comigo. Fica embaixo de mim que eu fico aqui, ó. Isso, fica aí. Fica paradinho. Fica paradinho que ele vai dar a cara no espondente e vai deletar ele. Fica paradinho, paradinho. Eu tô bem atrás de você, relaxa. Não se assuste. Tá. Não se assuste, tá? Não se assuste. Fica paradinho. Não anda. Ele é esperto. Olha pra trás. Ih, rapaz, cuidado aí. Tu vai pra trás aí, rapaz. Tem um cara aqui, tem um cara aqui, Pedro. Chega aí, chega aí. Puxou. Opa. Puxou. Fala aí, bebê. Fala aí. Fala aí comigo. E aí, e aí? Vou na porrada, vou na porrada. Meu amigo, tu já viu que eu arrebentei outro que ia apanhar também? Chega aí, porra. Chega aí que eu vou bater. Claro, pô. E esse cara aqui atrás? É amigo, é teu amigo? É teu amigo aqui ou não? É amigo, é amigo, é amigo. Não, não, vem cá, Pedro. Não é pra matar, não. Chega aí que eu vou arrebentar no soco aqui, Pedro. Pera aí, deixa eu ficar fogo. Pode ficar, pode ficar, pode ficar. Parceiro, representa aí. Vai morrer pro neto aí, caralho. Ah, tu vai apanhar também, filho. Tranquilo. Eu quero ver, então. Tem que tirar colete de capa, cara. É, tira colete de capa aí, filho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu e tu, vai, eu e o capa. Pera aí, pera aí, pera aí. É eu e você, né? É eu aqui, ó. Eu e tu aqui, pô. Tu tá de capa aí, pô. Vem aqui. Não, eu já tirei o capa, já. Valendo. Caralho, eu ainda nem tiro, viado. Opa! Cadê? Tu quer apanhar também, ô cabelo branco? Tu quer apanhar também? Opa, não bato em criança, não. Não bato em criança, não. Desculpa, criança, não. Ah, meu filho, ele mandou um salve, só. Ah, é, é, o teu filho é... Pera aí, é filho de quem? Do que tá apanhando aqui? Aqui, ó, aqui, ó. Ah, beleza, beleza. Vamos aí, tu, agora. Tira teu filho aí pra ele não ver o pai apanhando. Vai, valendo. Dudu, se liga como que você bateu o próprio aí. Vem. Rapaz, tu... Tu tá acertando um soco. Ah, 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 ah. Porra, tá batendo bem. Tamo junto, tamo junto, mano. Valeu, valeu, tamo junto. Ai, cara. Jogar sem modo streamer é comer o cardíaco, né, velho? Dá pra criar um conteúdozinho da hora. Esse cara é legal, velho. Ficou bom. Aí, agora... Mano, isso que é foda. Agora o mapa inteiro vai querer vir no soco, velho. Todo mundo que vê nós ali, os caras vai soco, 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 soco. Aqui não joga mais, não. A partir de agora é só soco. Tirou um de life, velho. Muito bom, velho. Esse é o terror todo, confiando. Vai ser um combate no próprio play, bicho. Não tirou um de life, coitado. Tá lá em cima, mano. Tá. Ih, ele atirou. Aquele lá. Eu, eu, eu... Não queria nocar ele, mas eu vou nocar. Beleza? Caralho, mano. Imagina o cara que tá a primeira vez na live agora. O cara pra caralho, o maluco é bravo. Mira lá, mira lá que eu vou lá e vou fazer um grau no pé deles. Mira pra mim, mira pra mim, mira pra mim, sim, sim, sim. Vê se eles vão sair, vê se vai pro lado. Confia. Tá. Ô, pulou. Foi lá pra trás lá. Os dois? Um, eu vi um, eu vi um. Um ficou então. O outro eu não sei, hein. Um, eu vi um, eu vi um, eu vi um, eu vi um. Um, eu vi um, eu vi um, eu vi um, eu vi um. Neto, dá pra começar a cobrar a trocação de soco. Não dá pra socar em você, abraço. Olha lá, jacaré. Tem um lá em cima ainda, ó, véi. Mano, aquele Miguel Feitosa tá queda 2 já, véi. Tô sem bim. Muita vantagem dele, aí. Tomou a capa de novo. Ele tá aqui? Não, eu vou te mandar lá, pô. O Miguel não sei onde tá, não. Mano, eu vou subir. Ó, ó. Chama a atenção dele, chama a atenção dele. Dá uns tiros, mas não cai. Não toma que é outra, porra. Confia, vou nocar ele aqui pelo negócio. Atira nele aí. Só atira, faz um baitzinho e tira a cara. Não deixei sair lá de cima. Ele pulou de paraquedas, pulou de paraquedas, pulou de paraquedas. Tô pra trás. Ele deve estar na direita do prédio, não tá, mano? Tá. Mano, até parece que ele sabia o que eu ia fazer, tá ligado? Que bizarro. Mudando anime, é marcado. Mano, vem cá, vem cá. Vou chamar o paraquedas pra nós, velho. Vamo embora, vamo embora. Eles vão ver sequinho, hein? Vou chamar o paraquedas. Like, tá legal aí, chato? Tá tudo da hora aí, 100%. Qualidade. Tá da hora? Deixa o like pra mim aí, pô. Partilha se puder também. Isso aí tá queda alta, viu? É do muro aqui, é do muro. Pelo, pego, pego. Pelo, pego, pego. Pelo, pego. Que baitão dos caras. Vamo embora. Achei! Vai. F1, 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 F1 Tá esperto, né Pedro? Não foi dessa vez, dessa vez Estou ligado Nós, netão, foi mal pelo gosto Mas tava na resenha com o meu moleque Vou denunciar, não consegui dar um soco É, tu só foi socado, né? Vamos onde? Vamos onde? Mas dá pra gente resaltar aqui Ladrilheira, velho Não, vamos resaltar mais lá na frente No morro, vamos ficar no morro, girando os outros Bora Vamos resaltar essa pedra aqui Pra gente sair limpando os outros, girando os outros Tem um carro aqui na frente E daí eu dropi Tô apanhando pra蛇 Tô apanhando pra pedra aqui, hein? Tem cara correndo aonde? Tô apanhando pra pedra e não consigo subir Ah, tá apanhando pra pedra? Entendi Chamaram o cara que tem necessidade, vim, 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 vim Em cima da torre lá, viu, cara Não sei se ele me viu, tá? Em cima da torre Tá Vim Próvis alignment Aqui na frente O outro eu vou É a vantagem dele, vai Avança nele Cara, esse pixel dele é muito roubado, vai Tá louco Viu que tá vindo Que merda As cara, caiu de paraquedas Que nóis, velho Paraquedas, eu pensava que era amigo do outro Do Gulag Gulag não, do Chip, tá ligado Valeu, valeu Pela play, meu irmão, tamo junto, tá? É nóis Valeu, né, Tão? Tão junto Ah, tava legal a play, velho Mais aleatório, vamos aleatório, chat Deixa o like aí, todo mundo que tá aí, vambora, vambora Vambora que a noite só começou, mano A noite só começou Pô, minha cara ficou torta lá, chat, ou não? Minha cara ficou torta lá no story, chat? Vocês viram lá? Pura Cara, me desmido antes de nono Titi, 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 titi Só agradecer a galera que virou apoiador aqui Chatizão, dia 20 é meu aniversário Se você quiser me presentear, vira apoiador aí pra nós aí Vai concorrer a 3 PC, 10 fones da Pichal Uma cadeira do Netenho Mês que vem aí É... não sei se vai ter Né? Porque vira mês que vem Então vira esse mês aí pra aproveitar Eu vou ver como é que vai ficar mês que vem Que eu vou viajar, vou tirar férias, tudo Não sei como é que vai ficar Talvez a gente troque de plataforma Pra setembro Então a gente vai ter que fazer todo Então faz a boa Espero que vocês estejam comigo aonde eu for Porque eu sempre estarei Não, aberto não, né? Eu sempre estarei aí Para entrar na casa de vocês, né? Babyzinha22 Aqui é iniciante, tá? Alô? Alô? Eu... Eu quitei Aperta T, babyzinha Pra falar aí Acabou, galera Tudo aleatório A babyzinha não vai falar, chat Um... Alô? bebezinha a bebezinha acho que ela não sabe falar o alô e tá me seguindo já eu estarei lá né porque eu vim partir as lives de qualidade pra cima guerreiro pra cima guerreiro a maná acho que do aleatório sem trocar ideia foda né chat e vocês acham mano tá na mesma uma vibe que eu aí ou não vocês acham a gente tá tocando aqui velho a a a a a o é ió e� e a estranha a gente tá vindo de tolcã Estou vivo como isso aqui? A novinha Como é que está aí? A quantidade de pessoas que devem estar tratando junto e aí cai um que não fala É, mano, bem-vindo ao pub Ah, mano, só um chat aqui, chat Tem muita pretensão Lapa da p... Tem kit aí? Neto, cara, que está olhando comigo e está dando gosto Ai, cara, olha aí, ó Tem até a X9 aí, está vendo aí? Quem tem telefone fixo em casa em Pleno 2023? Pô, quem falou que é telefone fixo? Eu falei... É fone, irmão Pleno 2023 tem gente que não sabe se está direito Usando, viu? Vai dar cara não te mandar Vem Vem que eu vou te arregaçar Aí tu se matou, irmão Está bom, né? Está bom, né, galera? Está bom, né? Eu não queria mesmo, né? Mas vocês sabem que eu não queria Quero cair com o jeito que fala, né, mano? É foda, cara É foda, cara Vem do cara jogar sério O cara está aí e você vai dar prisão Insano E aí, insano? E aí, insano? Alô? Mata a minha água, velho Mata a minha água Porque está batendo a silêncio da água Você está com saudade do aleatório, chat? Alô? Alô? Vou quitar Vou quitar Quitar do marangel, mano Meu Deus do céu Aqui eu fiquei triste de novo, velho Insano, aperta a T para falar, irmão Por favor Me dê um oi Senão eu irei embora Vou quitar Quita, né, chatos? Quita, né? Todo mundo aí apoia Quitar Para começar Se não O que está Melhor, né? Ah Alô? 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 Ei, cara Me responde Opa, mano E aí? Boa noite, meu Mano Bom demais Vamos aqui em mil, tá? Vamos para Sabe que você não ia falar, pô Você está feliz, mano? Estava montado aqui e não vi Ah, bota fé Pensava que você tinha tido um domingo ruim, velho Oi, desculpa, travou Se não eu pensava que você... Nada não Vamos cair aqui, ó Pode ser, pode ser Tá vendo aí, chatos? Tinha que estar aí, tá vendo aí? Vocês não têm paciência, pô O cara comigo O cara com a gente aqui Eu matei ele, tá? Mais um do meu lado Beleza Não é o meu lado, ele Pegar a arma aí e quiser me ajudar Depois a gente mata ele lá Tô com uma ump aqui Tô colando Na próxima, na próxima Só da aberta, só da aberta Calma 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 Cara, não tinha nada, tu viu, mano? Você viu, cara? Cara, meteu um aí, tá porra. Nunca viu o Lute sumir tão rápido, a veridade dele. Ih, tem cara que é em paraquedas, velho. E aí? Que é isso? Calma aí, pô, calma aí. Te cura aqui, meu irmão, te cura aqui, ó. Eu sei, pô, e eu não vou te curar aqui, pô, não sei. Tive voz, mas... Peguei um, Costa. Matou ele. E aí, Rafa? Carvalho! Obrigado, bebê. Cuidado. Peguei também, peguei também. Ah, eu vou ficar só na assistência, meu irmão. Vou te x aqui, ó. Cadê o cara que apoiar no soco, é tu? Valendo! 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 De novo, tu, de novo, tu. Tu não cansa de apanhar não, porra. Chega, chega, chega. Chega, chega de apanhar hoje, Ofter. Não, não vai voltar não. Tu voltar, vou te meter bala. Já apoiou duas vezes hoje, tá bom. Quiet, quiet. Quiet, quiet. Quiet. Tem cura aí, não, né? Não tem. Vou procurar aqui, mano. Mas esse cara é uma louca, não, velho? Esse cara aí, velho? Essa voz aí não é uma louca, não, mano? Com aquele... Aquela... Mano, acho que é uma louca, velho. Esse cara aí, velho. Vou ligar pra ele. Tinha um kit aqui. Ô, tu não aguenta x1 no soco, não. Tu me respeita. 2x0 já. Não adianta ficar usando programinha de voz, não. Lixoso. Marcar, tem. Meio escasso, mas tô pegando umas coisinha aqui. Tem um 4 aqui dentro. Tô com um x8. Tô. Tá da onde? Paraná, Curitiba. Pode crer. Acompanha tuas lives, mano. Tesão. É nóis. Ligando um aberto ali. Beleza. Tem um da casa ali. Ó, é, ele tava... Ele... Eita porra, acho que ele já tem. Onde? O cara, assim, ó. Te achei. Te achei. Era melhor não ter achado. Vou apagar, vou apagar. Porque não é uma loca, não, mano. Parece que ele já tinha visualizado. Tá em cima da... Da rua ali. Por aí da rua. Vou marcar pra tu. Tava ali a última vez, tá? Ô, você podia pegar um drone pra nós aí, né? Ô, você podia pegar um dronezinho pra nós, né? Pra achar esses caras aí, né? Pego. Ficaram aqui, meu marcado. Boa boné, já. Boa boné. O bicho já perdeu o boné ali, já. Tá sem boné. Vamos matar ele lá? Tá indo pela porta aqui, ó. Ah, novinha. Tá bom. Vou marcando ele e você vai indo. Ele tá no muro ou fora? Tá no muro. Tá fora, fora, fora. Foi pra trás da casa. O cara... Tem um aqui. Lá não tá marcado? O cara subiu aqui. Subiu na casa, caiu. Aqui... Ele tá sem capa. Ele tá sem capa? Ele tá bem aqui. Sim, sim. Tá sem capa. Tá tomando de longe, velho. Não, gostei. Não faço não, velho. Play zone eu não consigo agora. Ah, o Pedro, velho. É o Pedro, velho. No meu peito, no meu time, tu não mata um, né, Pedro? Vagabungo. Tá na casa, velho. Tá na casa, tá na casa. Tá na casa. Valeu, valeu, meu irmão. Tamo junto, é nóis. Olha os bichos dando igual aleatório, velho. Olha o cara aqui. Acabei de jogar com o Pedro. Você dá um e me matou, velho. Vagabundo, velho. Vagabundo. Vamos mais, vamos mais, vamos mais. Tá legal. Tá divertido. Esse cara aqui virou highlight meu outro dia, velho. E aí, meu mano? Salve, mano. Salve. Pô, outro dia tu virou... Tu virou reels pra mim, mano. Eu lembro de você. Tudo certo? Tudo certo. Você lembra um... Um... Um dias atrás que você morreu de moto? De três lugares. Um cara em cima da ponte. Foi... E era em gel? Foi um tio? Isso. Lembro. Era eu. Era tu? Era eu. Em breve você vai sair no Reels lá. Lá no Instagram. Ah, é foda. Fico virando highlight. Até da onde? Eu sou de Santa Catarina, mano. Pode ir querer. Valneiro Camboriú. Pô, prazer jogar contigo. É nóis. Pô, vambora. Fazer uma playzinha boa aí. Divertivo. Minha primeira do dia, tá? Tô frio. Fugou. E aí, vambora. Teve. Cara... Mano, dá pra gente... Jogar o Lambie ali na lateralzinha. Limpando. Ou a gente joga na lateralzinha de trem aqui. Trenzinha legal aqui também. É bastante boneco. E dá pra trocar um aqui legal. Vamos na lateral dele, tá ligado? Em vez de ir no meião lá. A loucura lá. A gente vai na lateral ali e vai limpando os caras. Fechou? Salve, Netão, mano Salve para Sorocaba Salve para Sorocaba aí, né Eu fiquei puto com aquele tiro de Sniper, hein Da moto lá Eu tava aí cima da ponte, velho Tá ondo, tá ondo, tá ondo Tô ondo, tá ondo Nesse exato momento Temos mil cento e cinquenta pessoas De começo de gameplay Para acompanhar esse duo aqui, velho Eu tô meio mal aqui Mas bora, bora Nossa, tem muito Cara, velho Ixi, tem uns caras com nós aí, tá Ó, tem um solo aqui na nossa esquerda Sim Peguei uma arma Ai, não mata esse cara Caramba Tá no vagão do trem Joguei mal Resolve aí, corta em Gulag Ah, joguei mal, velho Peguei a porra de uma SLR Que azar, velho Pô, GG ainda tem Tamo junto, meu mano Tamo junto, viu? Bom game aí, safado É nóis Esse foi o do mais rápido de hoje Diga aí, meu patrão Não é nada não, meu mano Só pra mandar um salve pra você E uma boa noite aí E perguntar como é que foi o seu domingo Porque amigos de verdade fazem isso Porra, deu uma rajadona ali De SLR Mas o cara não tava na direção, né, mano Poxa Miramar, hein Gostei Mabner Esse aqui é iniciante Nível 7 Cara, aqui não vai saber falar no microfone Será, mano? Mano, tem gente que nem sabe Que abaixo do jogo Não sabe jogar no microfone, né? Alô Vamos ver se sabe, né? Às vezes pode ser conta fake Alô 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 Tá magrinho, né? Tô, né? Aperta T, meu mano Aqui não sabe falar, não, velho Aqui já era Esse aqui não vai saber falar Mano, acho que eu tenho que gravar um vídeo, né? Pra ensinar a galera a usar os comandos, velho Desmutar, mutar, tá ligado? Acho que tem gente que não sabe, velho Mano, salve para o meu filho Antony Salve Antony Tamo junto Ô Antony, manda teu pai pagar R$9,90 pra virar apoiador aí É quanto é que tá o apoiador agora? Amentou, né, o apoiador? Acho que tá R$11, né? Concorrer a 3PC, 10 fone, a cadeira do Netinho aí Obrigado aí Cristiano Gama, Juninho Santos, Vinícius de Silva Pablo Gabriel, Douglas Dias, Victor Yuri aí Pelos apoiadores aí, mano Neto, acho que você precisa de mais de um gole de energético Eu tomei meia lata de energético Alô? Poxa, galera O cara não fala O cara não fala Foda Foda 11 reais Apoiador aqui Acabou de falhar firma Caralho Caralho, subiu pra 11 Era R$9,90 Acabou R$9,90 Já era, né? Morreu Tá Outro Que isso, meu filho Acabou E aí E aí Bota energético Não Aqui eu tô pelo marote em chat O cara me viu, viu né, não tem como não ter visto, né, mano Morri, velho Errei o tiro de naipe Eu me fugi Caralho, tá rendendo muito fácil, velho É, eu acho que o dozinho aleatório tá começando a minhar, hein, chat Dois que não falam Neto, arrebentei meu tendão de Aquiles jogando futebol Graças a você, meus dias são melhores Suas lives são as melhores Tamo junto aí, meu mano O que que o Malacu falou? O que que o Malacu falou? Tá assim na balada Vocês acreditam que o Malacu tá na balada, chat? Qual é a chance do Malacu tá na balada? É mentira, né, mano Não tem como o Malacu tá na balada Malacu não tem cara nenhuma que é baladeiro, né, velho Hã? Fala aí Demorei, mas cheguei Tá lá um franguizinho esperando o Facebook notificar Mas não notificou Exclamação do Notify, meu mano Dá-lhe a boa Tô jogando do aleatório aí, velho Cara, tá caindo só os iniciantes comigo agora, mano Os caras não sabem falar, velho Alô 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 Alô, parceiro Aê, meu parceiro Já é que tá, velho Ainda bem que você falou, velho Bom demais Bom demais Bom, bom, bom Você joga pouco tempo, né? Ou é conta secundária? Não, eu jogo pouco tempo, mano Mas eu te conheço Ah, humilde Tu me conhece da onde? Sou de Santa Catarina Tu me conhece da onde? Ah É Tem os vídeos, né? Bota fé William Borba Obrigado pelo apoiador de presente William Tamo junto, irmão Te abençoe São Paulo São Paulo meteu 4 O Santos Pô, o Santos Tá uma perebe, hein, mano O pouco que tá acontecendo com o Santos São Paulo tá Tá embalado, né? Ganhou do Palmeiras, mano Palmeiras é um dos melhores times do Brasil Se eu for melhor De elenco tudo ali Embala, né? Pegar confiança, né, velho? E aí, meu mano? Onde é que você gosta de cair aqui? Tanto faz, velho Pode ser em qualquer lugar Neto, cadê o piso pra mandar mensagear? Ele tem que configurar, mano Ai, tem que comer alguma coisa Nem comer, chate, ó Comi de tarde O churrasco hoje Vamos Vamos base Vamos basezinha aí Depois a gente domina ali o ponto Peste, apoiador no iPhone Tá 13 pila Porra, tu tem um iPhone Que tá chorando por 1 real a mais, meu mano Tu tá liso, mano Tu tá liso, ô Ô, 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 Edson Nem apoiador tu é E tu tá chorando, porra Aí, chate Aí é foda, porra Tá de iPhone Chorando por causa de 1 real a mais, porra Vende esse iPhone E pega um Samsung, por favor É por isso que eu tenho um Samsung e um iPhone, mano Porque o iPhone é tudo mais caro, velho O Samsung dá tudo de graça, velho Ai, tô no meio do afro, velho Senta aqui, senta aqui Pra cá, pra cá Senta aqui Olha o afro O afro, tu cansou de apanhar, velho O afro, tu cansou de apanhar no soco, vagabundo? Você não que vem no soco, você vai provar a minha arma Ah, morri por causa de lado Acabou, aqui, acabou Hum, valeu Valeu Salveu, Netany, eu já ganhei na vida É, não é, mano Bom game aí, viu, velho Bom trem pra você aí também, é nois Valeu, valeu Fightlobe Fightlobe Quer que eu compre o Facebook, te dão de presente? Ai, caralho, velho Mano, eu vou mijar rapidão, já vem, velho Mano, eu vou mijar rapidão, já vem, velho Hann, eu vou mijar rapidão, já vem, velho Alô? 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 Voltei Para ficar Porque aqui E aí meu mano Alô Caraca velho Que isso mano Felicidade de marro Felicidade de marro Tu é de onde? Fala comigo Floraima meu patrão Floraima Vizinho tá Vizinho Vizinho Quando eu morava lá em Manaus né Não Vizinho Fora em Manaus Pra ver Manaus né filho É Roraima Roraima Eu já fui Mano eu pesco Eu já fui pescar em Roraima Jato com o Naré Muito tempo atrás Agora moleque Nós mata Nós mata Eles vão cair lá na cidade Vai cair nesse galpão aqui A gente vai lá atrás deles depois Ah né Tem na moral velho Cara Feliz demais velho É nóis pô Ficaram no galpão aqui comigo velho Reza pra me pegar mano Já vi uma bazuca já Vou dar uma bazucada nele Liga assim Vocês acham que eu sou bobinho é Viu aí galera Como é que é aqui assim Que isso Aham Os dois Os dois me no soco Ah meti foi a bazucada nos três Comigo não tem caô não Aqui não tem medo de morrer não Ô Netão Ô Netão A galera dos marrecos Tá te assistindo aí Netão Mano salve pros marrecos Cara que isso Salve pros marrecos aí ó Galera que eu tenho teu fã aqui de Teu fã aqui de Roraima Que isso Salve aí ó Salve pros marrecos Aqui a gente me avisa aí Galera aí Beleza O pessoal joga o que? Tudo PC ou mobile? A galera joga tudo mobile Tudo Tudo aí a galera que te acompanha aí Faz um Mó cota Ai Eu já joguei Ah de novo não Ah não não Aí Aftar não 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 Cura aqui atrás Cura aqui atrás Não Aftar Vai na live e para mano Porra vai te fuder Tu apanha no soco Agora quer ficar dando gol Pra matar toda hora Ô vagabundo Chega Que isso Porra É Live em live em Vai finalizar Vai matar Vai não vai não Vagabundo Vai não vai não Vagabundo ali Como aí ô vagabundo Pega Ó Aftar Chega hein Aftar Porra Tá de sacanagem Porra Tô sem kit Tô sem kit Tô sem kit Boa andade aqui só Oi Neto Tá maluco também Tô querendo jogar Contigo aí Ó a cota de galera Tentando jogar Contigo aí Que isso Uma galerinha né Bande safado Vou pegar esse Aftar aqui Ô Aftar Chega porra Tu vai ficar dando gol Pra matar toda hora mesmo Eu não sabia Que era você Ah tu não sabia Que era eu Eu sempre caio aqui Eu sempre caio aqui É igual como tu caiu lá em Newton Não é todo lugar Né ô vagabundo Agora tudo é luxo Que vagabundo Que cara safado Agora tudo é good Não tô de água Ai velho Mano Só bate esse cara Com esse programa aí Que feia Desgraçado Agora tudo é good Eu caio sempre aqui Caiu sozinho Tali com o do dele Moleque safado Eu já fui contra tu No soco lá No mobile Tu falou Eu vou contra esse daqui Comecei a me espancar Ai depois eu peguei Gravei Eu vou ter assim Levando uma taca Do Neten Levando socado Do Neten Depois do lado Depois Lá é ele Lá é ele mesmo Vamos matar os caras da cidade Pode né Mas esse cara parece muito maloca né Não é possível Eu tomou um susto aqui Eu grito Caraca Eu não acredito que eu caio com o Neten Então Ela tá quase pra me largar Porque eu falo só de giro Eu falo Cara Comprei esse Esse sistema aqui Para e para e para Tá ligado Aham Aí eu fico aqui na live Todo tempo Mano parece uma loca Não é esse cara aí Acho que é uma loca Não é possível Não é possível Vou botar os caras da cidade Chega aí Chega aí Tá sem birico Pega aqui Pega aqui Pega o birico Obrigado Obrigado Seu gostoso Cara Isso é uma loca Não é possível Joga há quanto tempo já Mano Tô jogando já Tem um mês Eu montei o PC Para jogar Proibidia de PC Por causa Eu falei assim Não Quem joga proibidia de PC Eu vou procurar Lá no PC Então Montei o PC Vai me procurar No Playstation No PC Aí eu montei o PC Eita Agora montou aí Eita Vai mandar de logo Tá caralho Meu Deus do céu Que bang merda Meu Deus do céu Que satisfação Tamo junto Valeu Obrigadão Que isso Só eu agradeço É nóis Bebê É nóis Felicidade demais Tô doido Obrigadão Eu vou te chamar Vou te chamar Para jogar mais uma Que isso aqui foi trova Mais uma Sai dele Comigo lá Vamos lá Oh Manda uma foto Para mim Do rolei Aí mano Por favor Só para mim Ver um negócio Aqui Ah porra Vou pegar mais uma Comanda aqui Veio Trolei Ali Cara Não é possível Que esse cara Não é um maloca Alô A galera Aqui dos marreca Que tá assistindo Tudo Falou assim Tu matou Neto Zeque Ô maloca Ô maloca Ô maloca Tira essa voz Que isso aí maloca Capidão Ah 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 Eu sei que é tu Entendi Olha o que tem Do moleque Lá Cadê o moleque Já já joga com esse Aftar Já já joga com ele Ai Vou mais um Vou mais um Foi o que tem ali Sem querer Debo Mano Mano Tá muito estranho Que ele cara ali Será Será A chat É uma Loca Mano Não é não Veio A galera Aqui do 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 grupo Aqui dos marreca Que tá me xingando Aqui Falar assim Tu matou O neto Que isso Tá matando O neto Nada Nada O cara Tava duro Ali Os caras Ele tá Falando espanhol Ali 23 horas Ei MS aqui MS da região Norte É boa de marro Tá com onde pinguei 179 Caralho Tá com tudo isso 170 Não Tá bugado Esse Não É normal Jogar com 100 120 O mínimo Às vezes Quando é de madrugada Eu consigo jogar Com 80 Aí Tipo Eu faço 130 Tá ligado Eu falo assim Eu falo bagunçando Que o cara Que faz Live E joga PUBG É história De superação Porque O ping Já é alto Aí tem aquele Delay do caramba E assim Vai Boots Eu sou Afterking Sacanagem Me comparar Com uma Loca Caralho Será É estranho Vamos Vamos ali Vamos ali Vamos ali Vamos ali Vamos embora Vamos lá Deu a sorte Deu a sorte De morrer Por Thug E por Frog Tu deu a sorte Ou azar Deu a sorte Vamo aqui É bom que a gente Vai assistindo a gameplay Pra poder aprender mais Tá ligado Por isso que eu digo Por isso que eu digo Que dá sorte O cara caindo melhor Que eu Tá caindo Ele não tá frente Fica no galpão de trás Caralho Que cara que ó Simbolo Dei mal que eu morri Ai cara do lado Ai cara do lado Ai valeu meu mano Tamo junto Valeu mano Obrigado Treine aí Treine aí Pra próxima vez Eu quero ver você Baluda Tá disfarçando Valeu Obrigado Tamo junto Caralho Quem eu chamo pra jogar Hoje chat Quem eu chamo pra jogar Hoje Milton Silva Alô Milton Aplausos 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 Mãe Tem que ver Que tá online A galera Jogo hoje Dia todo Já mano Muita gente Online Sabe Alô Bota uns Bota uns 120 de carne Uns 60 de arroz Por favor Alô Pula aí Meu mano Cadê a molecada Tuk Tuk Tà Tuk Alô T Ka Tuk Taaa T T T T Meu Deus, o cara já morreu, velho Se renda Ah, velho Acho que deu, né, do aleatório, né, chat? Deu, né? Se eles querem... Mano, eu vou chamar alguém do chat agora, velho Alguém do chat pra jogar esse duo aqui, vai Vou jogar uma QAFT aqui Vamos jogar uma QAFT aqui, vai Legal Boca tá na balada, velho Caralho, o malaco tá na balada Que isso, hein, meu patrão? Ele tá vivendo muito, hein? O homem vive Aqui acabou Aí foi o dinheiro do mês inteiro E aí, meu mano, bom demais? Você é da onde, meu mano? Ô, sua vossa tá bugadaça, velho E aí, Helena? A minha tá travando A minha tá travando? É Cara, que acabou Doitão É um jogo, é um jogo O jogo tá ruim, né, mano? Vou comprar esse jogo, acho que eu tô cansado Dessa administração aí Vou comprar esse jogo, mano Tá achando que eu tô miser É, mano Vou comprar esse jogo Tá melhor Tá melhor aí Tem muito que melhorar não, vambora Pra tua net, eu acho Eu reclamo demais Eu reclamo? Caralho Aí o chat Cara Só jogue, meu amigo Só jogue que você tá atrapalhando o conteúdo Pra mim Pra mim que tá captando a voz da Ebbing Game Cepiru É só arrumar lá no... No Windows, pô Colocar lá no Windows a voz que você quer, pô Pô, a menina nova também, né? Começou a streamar quando? Ontem? Vamo Vamo... Vamo lá, vamo ali, vamo ali Dá pra arrumar, dá pra arrumar no Windows Eu te mostro se eu quiser Esse fica vivo, hein? E eu sou boa Eu vi lá ali que eu te matei na base, né? Que eu vi que eu sou boa Ai, cara Como é que... Como é que... Eu tenho que tá online na Steam, cara Como é que tem que vai tá online na Steam e online outro Steam, cara? Aí eu com você rir Vamos descer arregaçar? Cara aqui em cima... Nossa Senhora, cara aqui em cima dele Sem kit Achei um kit, vou curar Vou pular e vou matar Peguei... Ó, o Biel, tá com o Frog, certeza Pobô 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 Esse kit aí O Wax tá travando, teu microfone muito ruim O teu microfone é ruim né mano? O teu que é ruim É só o Frog, tá com o... Lá daqui Boa, boa. Jogou mais ou menos. Fez sua missão. Se for o Thug, ele aprendeu a comunicar, que o bicho não abre a boca. Abaixo de mim tem. Abaixo de mim, bem abaixo de mim tem um. Por aqui, vai na frente, vai na frente. Vai logo, porra. Eu tô de 12. É, mas você... Vai, louca. Eu roubo. Agora ele vai acusando pra ficar acusando o homem do vídeo vivo. Aqui em cima, ó, sem fome também. Calma. Que gordoi. Boa não. Maravilhoso. Cara aqui, cara aqui, ó. Vem cá, vem cá. Já sei onde ele tá, já sei onde ele tá. Eu também sei, eu tenho fome. Ai, mano. É, mano. Mano, é o Thug é uma loca, não é possível. É um dos dois, velho. Tá muito pra frente. Não, eu tenho fome também. É um dos dois. É um dos dois. É um dos dois. Onde é um dos dois. Lá, é um dos três. Deixa eu resolver, deixa eu resolver o dos dois. Oh, esse cara que eu tô jogando aleatório, ele é troll, mano E mato vocês aí Ah, esse horrível, isso aí é foda, mano Ah, mano, não sei Ai, caralho Eu tô comendo, ai, caralho Aonde a vida nos levar Oh, minha gente, eu tenho que achar uma... uma snipe e uma DMR, meu mano Achei, achei aqui, aqui, ó Eu tô pronto, eu tô pronto agora Bora Eu já sei quem é, velho Ai, caralho Vamos... pegar o carro aqui Bora Não tem conflito, tu conversa e comigo tu não conversa É da onde? Eu sou do Ceará Ceará? Ué, mas como é que tinha um William Lucas aqui no chat falando que era você e era do Rio Grande do Sul? Me Me Ele é um mentiroso É impostor O cara que nem esquerdo O cara que nem esquerdo Gosto de bater recorde Mas já tem o meu do recordista DJ maloca, mano É, não, 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 não Na moral, velho, eu pensei, mano, na moral, no começo eu pensei que era tu, aí tu mandou um vídeozinho de balada, eu falei, ah, não é o cara não, tá ligado? Aí eu falei, mas não é possível, o que é ele? Aí eu comecei, aí eu tirei achando que não era mais tu, eu falei, mano, na moral, acho que é o Tug agora. Aí, mano, eu vi que tu pensou que era um monte. Mas sabe por que que eu imaginei que era tu? Porque lembra aquele dia que tu mostrou essa voz? Aí eu falei, mano, eu acho que é tu, naquele dia ali eu achei que era tu, velho, fila da mãe. Mas tu tava filmando, desde aquela hora eu ponho no live, tu dando golpe, tu apanhou no soco duas vezes, apanhou no soco duas vezes, vai te fuder, velho. Ai, tá aí o Tug aqui no Discord, aqui, morrendo de rir, velho, não aguentava mais, velho. Nossa senhora. Olha o gato, é que não resolve, né, Mauritinho? Mano, teve um cara, né, deu com essa voz, eu falei, dá inco. Eu falei assim, eu tô dando gosto e não é que eu vou matar ele, ele, tu não vai fazer isso não. Eu falei, vou. Aí ele no chat, o cara tá jogando aí, tá te dando gosto. É, então. Mano, filha da mãe, velho. Aí eu disse, você é bozimundo, tu para de... Mano, quando tu falou assim, o que é gosto imundo ali? Aí eu falei, mano, não é possível, você é o maluco que fala, velho. Na moral, não tem como, eu tô aqui no falar isso, mano. Ai, cara, é que foder, velho. Mano, meu vídeo eu mandei pro coach, quando ele falou, caralho, parece muito que tá na balada. Eu desliguei a luz, botei um vídeo na TV e gravei um vídeo assim, mostra pra galera aí. Na moral, nem foder, deu pra ser que eu tenho mandado um vídeo de balada mesmo, vou mostrar pra galera o vídeo da balada, pera aí. Eu gravei agora no meu quarto. Deixa eu mandar aqui, pera aí, eu vou abrir no... Olha o vídeo que ele mandou na balada, chat. Como é que tem gente, caralho? Essa daqui é que é boa. Mano, e tua família vendo isso aí, maluco? E aí, tua família vendo isso aí na tua casa, tu botando som, tudo, achando que tá na balada? Eu acho que ele pensa assim, mano, eu acho que o meu filho foi de época, mano. Eu acho que esse negócio de trabalhar com internet tá vendo bem pra ele não, o bicho tá achando que tá na balada dentro do... Ai, caralho. Ô, Malakão, eu queria falar ou não? Só ladinho no soco, hein, velho. Ah, mas é parte do personagem, né? Se eu ganhei ali, tu ia saber que era eu te batendo duas vezes, pô. Pô, e aquela hora lá que tu caiu ali, tu falou... Ai, eu sempre caio aqui. Porra, tudo é goste, tudo é goste. Ah, eu falei, eu caio aqui direto, agora tudo é goste. Mas eu vou mandar o editor pegar esse conteúdo pra postar. Vou mandar... Vou dar trabalho pro editor, mano, pra ele pegar isso aí tudo pra fazer uma play disso, velho. Na moral, vai te fuder, velho. Eu tava gravando aqui tudo também, velho. Falei, vai que não aconteça alguma coisa engraçada. Cai com um pato todo, meu Deus. Na rua, em cima do telhado. É o quem? Um tal de pato maloca, mano. Foi muito engraçado. Nice. A minha hora começou a brigar, velho. Marcar, em cima do telhado. Capa, ele morre. Vou apelar de novo. Vazou o número do maloca, vazou o número do maloca. Puta que pariu, velho. Puta que pariu. Vazou não, vazou não. O número mais vazado da internet é esse aqui, velho. O cara desceu não, né? Tem alguém na smoke? O cara, o cara pegou, o cara colocou dentro do amigo, dentro do carro. O cara vai querer sair, é isso? Resolva com esse aí, correto? Tô dando spray em outro. E tá resolvido já. Cadê o cara? O cara morri. Até onde? O cara é dois, aí eu já tô morro. Só chip, só chip. Só chip. Só chip. Tá onde? Correu pro gás, será? Correu pro gás. Correu pro gás. Fiquei o maior preocupado Mano, na moral, véi Foi engraçado, viu, véi Eu tava me estressando já contigo, tá, véi Na moral, toda hora Falei, mano, não é possível Isso aqui é da mãe toda hora, véi Eu tava tentando cair Quando eu não caí, eu falei Mano, eu vou chamar a atenção de algum jeito Nessa porra O maluco é onde eu coloquei 190, mano De quê? Na carroça Meu Deus Meu primeiro 200 vai ser o Tug no carro Eu me defendo Deus me livre Eu tô de boa Eu não vou nem conseguir Pra animação mais Ué, tem que sair com os amigos, mano Eu me defendo O Tug que tá contigo no discórdia Eu vou poder ir na caixa preta? Eu vou poder ir na caixa preta, eu vou Eu vou poder ir na caixa preta, eu vou poder ir na caixa preta Não, 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 não. O que é isso? Volta pra mim! Tu não ta aguentando mazar aquela voz né mano? Resolveu trabalhar não? Eu ia trabalhar só que aí eu me perdi fazendo isso aqui Tem cara trocando aqui ó Tem cara trocando aqui 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 Não tem cara trocando aqui Te dá pra ele Cada um relaxa Sai pela direita Vai curar amigo Vai curar amigo Tu me carrega e me cura atras Que cura amigo na negativa Carrega Cara, malaca, tu vai colar o discord? Vai jogar? O que que você vai fazer? Se quiser eu colo discord. Colei, colei melhor. Estou com o efeito? Tá não, mas o efeito é mais legal do que a barra normal. Ahhhh! Fica a ferganada aí. Monte. Cara, eu estou ficando bom nesse jogo. Ahhhh! Uma negativa, velho. Puta, que paz. Direita. Direita aí, tá. Mata aí, foi direita. Eu vou morrer. Vem, vem, vem. Rápido. Guys. Morreu, tu morreu, tu morreu. Morreu não, mano. Que experiência. Morreu, tu morreu, tu morreu. 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 Ah, morreu nós dois. Morreu nós dois, mano. Que porra essa? Era gás cinco, velho. Era o gás cinco, velho. A gente está viajando, velho. Nossa. Nossa, velho. Nem reparamos, ó. Caralho. Pô, abre live aí, mano. Me dá ali. Nossa, gás cinco doeu. Eu dou, eu dou. Abre live logo aí, pô. Já faz as cassinas lá. Bora. É legal, é. Vou fazer isso mesmo. É, pô. Vai logar a tua conta? Vou. Logo aí, logo aí. Dei risada, foi quando tu falou. O maloco ia estar perdendo tempo. Foi isso dando, querendo ir no soco, não. Ai, eu pensei ia não, bicho. Não, na moral, velho. Quando eu vi ali, eu falei, mano, nem o maloco eu não perdendo tempo, não, velho. Na moral, não é não, velho. Não tem como, velho. É, eu fui lá, fui atrás da live, se a live tava bom, eu falei, não tá. Aí, mano, eu comecei a achar que era o Thug com um negócio novo, mas eu falei, mano, você acha que o maloco passou pro Thug essa voz, velho? Aí, eu entrei na Steam, dei uma scrollada, o Thug tava ali. Eu falei, não é o Thug, não, mano. Não tem como se o Thug tá online. Aí, sei lá. Mas sei lá, sei lá. Mas tem umas horas que tu achava que era eu, depois dos fatados. Não, não é. É, porque eu falei, mano, ele não vai ser tão idiota de tá duas horas me dando gorte. Mas desde que eu venho da live tá esse cara aí. Eu falei, mano, ele não vai tá fazendo isso, mano. Não vai, não vai, não tem como. O Logan já. Beleza. Mas foi divertido, gostaram hoje já do aleatório aí com a galera aí? Foi legal, foi legal. Deixa eu ensinar a extrema iniciante aqui que não sabe separar o balde do jogo, né, maloca? Tem que ensinar, né, coitado? Boa. Eu vou te mostrar aqui. Você vai fazer o seguinte, você vai aqui, tá? Tá por aí ainda, Helena? Calma aí que eu nem lembro mais como é que faz. Calma aí. Acabou. Você vai... Claro. Calma aí. Aqui, ó. Volume de app preferente de dispositivo. Você vai clicar aqui e vai aparecer todos os seus dispositivos abertos. Você vai aqui, ó. Vai aqui no... Daqui vai ser o padrão. Eu deixo o padrão. Aí você vai escolher aqui qual é que você quer, ó. Entendeu? Aí, ó. Aqui o de cima é pra escutar. O de baixo é pra falar, se eu não me engano. Tá ligado? Aí você coloca aqui, ó. Entendeu? Coloca aqui, ó. Entendeu? Coloca aqui, já é. Tô no modo stream aí? Não, vamos ser modo stream. Hoje eu tô pra guerra, maloquinha. Gostei, gostei. Tô pra guerra hoje. O Neto saia do do aleatório com o Maloca pra jogar aleatório e o Maloca tava lá. É, então... Isso foi muito aleatório hoje. Foi aleatório. Mano, fala pra você que você garantiu o seu churrasco de novo, véi. Mano, a melhor coisa que é, é por causa de se divertir, tá ligado? Porra, velho. Na moral. Tô tentando se divertir. Aí eu... Mano, ainda tomeu energéticozinho hoje e eu tava no pique, hein, véi. Doideira, mano. Mano! Mano, tá gravado. Depois eu vou te mostrar. A bala que tu me deu lá de... Assim que tu leva, o cara te levantou lá em Tachimoki, véi. Aham. Eu te dei dois tiros de... Tu levantando, que eu ia ficar te derrubando ali, tá ligado? Aham. Aí você arruma ali, tá ligado? Eu te tampou. Te dei outro tiro. Do nada, tu me deu um tiro de SLR e me enocou. Eu levantei dando na cara, véi. É. Ai, véi. Foi bom, foi bom. Depois vamos jogar um squad aleatório pra fazer um conteúdo com a galera? Vamos. Verdade, dá pra jogar com essa voz aí. É, exatamente ficar irritando os caras, tá ligado? Pô, pô. Vai arragar, sabe? Mano, enquanto tem um tal de pato maloca, eu fico ali assim. Mano, eu nem gosto desse tal de DJ maloca. O cara falou... O problema é seu. Não, o cara com voz de pato. O problema é seu. Aí eu... O problema é seu, seu inútil. Aí o cara... Pô, tu tá com quem na boca aí? Pô, você tá com quem na boca. O cara imitando... Do nada o cara mandou... Vai te fuder aí, Guido. Ô Maloca, vamos fazer um conteúdo em off pro YouTube, mano? Ai, eu tenho colagem. Vamos marcar, vamos marcar e fazer um conteúdo em off pro YouTube. Eu vou tentar fazer uma voz da hora, mudar, pegar uma conta nova, a gente vai entrar nesse squad e vai dar uma zoada, véi. Os caras estavam... Se tu era pra tu estar na live, essa hora aí não dá, pô. Se eu tivesse em live... Eu ia ver, né? É... Não ia ver, não. Não precisava ver a galera. Calma lá, calma lá. Calma lá. Calma lá. Ele tá em live. Ele tá em live. Ele tá em live. Eu gravei ainda, mas só pra... A do partinho lá foi engraçado demais no lobby, Neto. Nossa Senhora, véi. Mano, depois... Mano, pra gente ver. Upa, pra gente ver. As partes lá, véi. Tu vai ver, mano. Isso é engraçado. Eu morro de rir, véi. Vou falar pra você, mano. Tu acha que eu tô viciado em energético, mano? Tá foda. Energético, hein? Dá um gás, né, véi? Eu vou já comer, né? Nem jantei ainda. Vou já jantar, véi. Janta barra... Eu fui lá na casa da sogra, comi churrasco. Comi pra caralho, véi. Aí, pra não engordar, eu resolvi não comer agora muito também. Fazer só mais uma refeição hoje. Não! Vou pegar uma crime aqui. Asa é bazuqueiro. Asa é bazuqueiro. Mano, eu vi que aquele maluco lá que tava lá jogava bem, tá ligado? Trocava bem ali tudo, entendeu? Ó. Lá, o nick que tu tava lá, eu sabia que o cara jogava certinho, mano. Eu te matei em cima da base lá, né? Agora você vai provar da minha arma, do d**o. Não falou, não venha mais, não. É porque tava todo bugado o vibe do jogo, mano. Tá, né? O cara tá atravessando a rua aqui, eu acho. Aqui onde, ó. Tem cara embaixo de mim aqui, véi. Tá embaixo de mim. Ó, cara, ó. Que susto, porra. Que susto, cara, porra. Que assombração é? Que susto me deu, véi. Fala aí, bebê. 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 Uma coisa pra falar pro maluco aqui. Quer falar uma coisa pro maluco? Maluco, cara, quer falar consigo aqui, mano. Escuta, escuta, escuta. Pera aí, pera aí, rapidão. Pera aí, rapidão. Maluco. Falei, falei. Vai, tá saindo. Vai, tá saindo, falei. Maluco, ótimo sprain, ignorante, cara. Matando aí na combizinha lá no miramar lá. Foi eu louco, meu. Foi eu outro personagem lá de lagfrenha aqui ali. A gente que matou a gente ali? Era... 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 After. After. After, after. Muito bom, véi. É sério, Valvet. Marca a goi, marca a goi. Fala aí, meu. Beleza? Tiga ele, tiga ele, mano. Tiga ele, gostosinho. Vai, fala. Foi esse cara aí que me matou. Esse cara era. É que eu te amo muito. É que eu te amo demais. É muito amor. A próxima vez. Oh Malauco... さ, venda aí, mano, me perdoa. Mano, pô. Eu vou falar pra tu. Acabei de dar uma dica aqui, tá? É... Quando for xingar os cara, não xinga mais com a tua voz. Só bota essa voz aí, velho. Na moral. Porque uma voz que tipo assim, é muito engraçada, e aí não tem como o cara ficar puta ali. Quem está assistindo vai dar risada, tá ligado? É... É, exatamente, exatamente, mano, tá ligado? Eu quero o meu marcado, o meu marcado eu tenho. Na moral, velho. Vamos atacar ele cá lá? Tá louco, que bom. Vem. Fazer uma bang. Vem pra aqui. Cadê esse cara, malaco? É por baixo que eu vou por cima. Tá, tava prendendo aqui. E o bom é que a facilidade de eu ativar e desativar é muito fácil, você viu, mano? Sim, sim. Aperta um botão, ativa e desativa. Ficava no prédio lá. Fui no Discord nem coisa pra tu, nem buga, só no jogo. Mano, eu vou configurar uma voz dessa pra ajudar os caras quando tiver de modo espelho, mano. É bom, mano. Eu acho que eu escutei bom. Tem quantas grãs aqui na frente? 200? Ah, dura aí, irmão. Passa pra ele lá, por favor, pô. Olha a boa aí. Pera aí, mano, pera aí, pudão. Vamos aí, pudão, só. Fazer um negócio aqui, pudão. Aguenta aí. Tá aqui dentro. Aguenta aí, aguenta aí. Pô, pega pra você também, pô. É bom ficar duro, né, irmão? É bom ficar duro, né? Ceboso. Cadê aí, José? Cadê aí, José? Cadê aí, José? Cadê aí, José? Tá com a sua mãe. Voltei, voltei. Pode tirar a gordura sim. Tira pra você também. Voltei, malaca. Vem cá. Ai, caí pro cara, mano. Esse cara eu dei o que ele 30 vezes a tua hora ali, velho. Ele tremeu no porto, velho. Ele tava na azul, mano. Em segundo andar ele tava. Calma de maluco Que que na hora essa é Ô amigão Jay maluco o que? Jay maluco o que? Quem é Jay maluco aqui? Eita porra Agora E agora Caso cair Quem é você? Quem é você? Quem é você? Fui da pepa Rapaz Netinho Segunda vez hoje Meu irmão Tu tá marcando porra Para de dar gosto Ceboso Boa não Tô dando gosto não Tá com a tua voz normal Malaca Miramar porra Aí vocês chamaram a coleta Eu tô ligado Tá ligado Para de dar gosto Ceboso Para de dar gosto Ceboso Tá gosto Eu tô conseguindo nem jogar Mas não assisto Valeu 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 Ai, Dragão Brasileiro Dragão Brasileiro Tem coleta aqui, bebê Oxe, quem que nós vai voar? Vou dar aqui outra nessa, uma jogadinha de fato É que tem um barulhinho aqui, eu tava tentando decorar Qual que é o ligado e o desligado Cara, vou falar pra você, velho Essa safe aqui tem um lugar muito foda, mano Bota na tela Não sei se eu vou de sniper ou de DMR pra macetar os caras, velho Ali, ó Tá ligado? A gente pode pegar aquela montanha ali, mano Ou essa daqui, se fechar mais pra cá Verdade Se fechar pra cá, ó, tem essa daqui Mano, tem muito tempo de jogar, vou esperar vocês baterem A gente vai achar uma paraquedas, velho E agora? O Disney? Tô cobrando R$200,00, mas vai ter um conto É a falechada É a falechada É a falechada Trabalhar, Alessi Vamos trabalhar, Alessi Você foi contratada pela empresa Você tem que trabalhar, né? Não, maloca, foi contratada pela empresa Tem que trabalhar Quer trabalhar Quer trabalhar não Quer vida boa Mano, eu vou... Pega o paraquedas aqui, ó Quer plantar já? Não, não Melhor esperar bater Melhor esperar bater, tu acha? O cara aqui já se preparando Eita Se você for E prepare! E prepare! Let's go baby Neto que o Gabriel tocou sei lá mano Eu escutei todo mundo Ele tomou ban Aonde que ele tomou ban Ele tomou ban Ele tá banido Nossa Mano eu odeio Eu odeio usar blusa branca por causa disso Eu sempre sujo Eu não sei comer de blusa branca Eu sou uma criança Eu sujei minha blusa Vai se fuder Qual o altão Dá pra gente Acho que esse aqui Confia Esse aqui Esse aqui molequinho É o melhor que tem Cara não consegue subir Tá ligado Eu acho que ele erra Aí tu errou Errou nunca Que erra É muito calculista Aí tu errou Meu Deus errei Fala que eu fiz merda Ai Calma 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 Tá marcado Ela chou do jogo Agora é certa Caralho Feio Fure a roda dele Fure a roda dele Que isso Fala do homem Macetados Enquanto você está fechando Gostou da calzinha? Obrigado Obrigado pelos high lynch Esse que eu assisti Está no teu pé Fure a roda dele 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 Não é de comer uma picanha rajo, não. É aquela carne mascada do mundo, não, né? O cara no ouro-orange, no ouro-orange, no ouro-orange. Ele me atirou de costas? Ai, tem um cara no avião, pai. Olha o Glide. Ali é bonito, hein? Aquela bala ali é na história, né? Tenta pra história. Cara, eu vou falar pra você, eu já peguei o pixel. Não sei você, mas é que eu já peguei o pixel. Ai, tu acertou o avião, véi. Vou acertar ele já, já. Peguei o pixel, véi. Se for a sua bala, eu acerto. Acertei o avião. Acertei de novo o avião. Pulou. Mano, os caras pularam, véi. Que loucura. E vou pra ir pra cima da montanha, véi. Vai ser highlight de montanhas, mano. Caralho, que vai ser a maior guerra terceira. Nossa, que é outra. Que bala, maloca. Cara, correndo em cima da montanha. Nossa, dá comigo dele, pra ficar bonito, mal. Desaprendi até o pixel. Nossa. Bala, tá? Olha eles lá, eles lá. Tomou de novo. Você sempre me leva pra fazer highlight. Parece que agora foi o contrário, né? Verdade, mano. Vamos aqui, vamos aqui, ó. No carro, no carro. Tem aqui embaixo também. Parou lá, mal. Parou, mal. Que tá em choque. Não tô vendo. Marcada. Mete a roda dele. Eu tô quase virando highlight aqui. Eu tô quase virando highlight aqui. E a roda dele tá grande. E a roda tá foda. Toma. Ceboso. O que é o smoke? Tá se divertindo aí? Papai, eu tô. O carro aqui, ó. Onde é que tá o carro? Embaixo. Mano, uma queda grande. Vou derrubar um ainda entrando. Leva o que ele tá entrando lá. Vai curar. Vai curar sim, relaxa. Vai. Vai sim. Passa a bala no acúm. Passa a bala no acúm. Esse cara ali é medroso. Olha essa bala aqui, ó. Toma. Quem é que ele tá aberto aqui, ó? Onde? Onde é que ele tá? Aqui já tomou uma também. Tomou uma já aqui, ó. Isso aqui erra. Fazer a H.I. lá, mas não sei se vai. Meu amigo, eu só tô sendo macetado aqui, mano. Você divirta. Eu comi aqui que eu tô apanhando. Tá bom já. Tô me divertindo, velho. Tô me divertindo, velho. Tô me divertindo, velho. Tô me divertindo. aqui no pente na montinha se eu não nocar nem uns 5 tiros eu vou dar 5 apoiador pro caixa ai vamo vai que eu voltei tem um smoke aqui ele ta muito medroso não da pra nocar uns caras medroso passa um pouco pra mim por favor por favor to brincando aqui to daquele jeitinho brincando me divertindo esses caras me atirem não sei da onde aqui ó, tem cara aqui no laranja ele da aberto lá, primeiro tiro lá vai um já foi beleza dois já foi o cara ali eu só me dei de tirar cara acertei falta um tiro hein mano eu falei que era nocar ou acertar malaca? mano tu falou que era nocar puta que pariu aqui eu me fodi então aqui ó nocou aqui ó onde? laranja vai correndo aberto aquela balinha de cinema ta um já correu um já ta na carroca fill tomou um aligement huuuuuh hummm é brava hummm é brava Pula, malaca Pula, malaca Meu Deus, tem o cara aqui embaixo, malaca NÃO É Pula, malaca Que demora, velho Cara, tô nem fodendo, mano Ai, que demora esses para-chuques Ai, eu dei dano nessa partida aí, velho Deixa eu ver Me quei 1.600, velho Tomar a sua ali Que divertido aí, tu Pula, tava aí gostosinho, velho Tava gostosinho Fecha pra nós ali Moldo aí não Põe você quebra esse moldo aí Eu fico sem internet Não, não vai subir lá não, vai pra outro lugar Vai pra outro lugar Calma Vocês acharam que ia ganhar porra do fácil, né chat Vocês duvidaram, né mano Eu tenho certeza que quando ficou uma bala só ali Todos falaram que a gente ganhou, né Vai, malaca, falta a tua Tchau 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 Ai Amanhã eu começo na academia. God, aí é God. Amanhã eu já embalo pro ombro. Já vai tirar as medidas aqui já. E tudo. Fazendo não sei o que lá que tem que fazer antes, né? Que é... Tudo. Acho que esse cara tá querendo me ver. É nu, velho. Ele vai fazer o exame do toque? Como assim? Ele vai fazer o exame do toque? Que isso do toque? É isso mesmo. Vai tirar as tuas medidas? É. É do toque? Ele vai me tocar? Ele tem que tocar? Poxa, gente. Eu vou vir gostoso, hein, Neto? Eu vou vir gostoso no 2024, velho. Eu confio, tá? Mano, tu vai falar, caraca, maluquinho. Vamos pescar, mano. Eu vou entrar dentro da água pra buscar o peixe. Vou tirar a camisa pra segurar um peixe, tá ligado? Pra dizer que tem trabalho. Pegar um peixe de... Meio quilo eu tô... Poxa. Tem que fazer, né? Porque tu não conseguiu pegar um peixe e ficava morto, né? Amentar essa resistência aí. Morto, morto. Não pegava de... Sedentarismo, velho. Eu era sedentário e já pescava aqui. Eu quero ver quando eu for pescar agora. Irmão, cansei de perder dinheiro, velho. Cansei de perder dinheiro, porra. Era chamar umas amigas aí de 400 reais aí. A hora só aproveitava cinco minutos, velho. Era triste as vezes. Não fazia isso. Ah... Tô brincando, tô brincando. Eu tô de medo, mano. Não, não, não. Não caiu mesmo. Mas não caiu ninguém aqui? Caiu. Esse cara tá amocado, velho. Marcado tem... Ó, por trás ali, marcado. Eu vi ali, tá? Peguei. Mas, cara, o amigo dele tá do lado aí também. Só acertar quantas kills eu tenho na minha M4, eu te dou minha conta, velho. Quantas kills? É. Seis mil. Porra, não deu perto, velho. Quantas? Cinco mil e quinhentos. Quinze. Probabilidade. A minha tem dez mil, não tem? Não, a minha tem sete, eu acho. Ah, é? Tu pôr, tuas armas aí parou de jogar com a M4, né? Uhum. É igual eu, agora tô jogando no caberigo, eu tô upando nela, já peguei o contador aí, dá vontade de jogar. Tem um lootzinho aqui, ó. O cara vindo aqui do galpão já, eu tô aqui já. Qual galpão? Na esquerda? Aqui, aqui, é onde eu marquei, já tá os dois aqui dele. Tá. É ou ele clica ou ele vai morrer o amigo. Eu matei os dois com uma pedrada só. Ou não. Você vê quando o do é bom, eu nem fui lá, mano. Eu falei, ah, não, o malaca resolve isso aí, tá ligado? Sabia, né? Ah, sabia, né, mano. Eu vou perder meu tempo indo lá, tá ligado? Aqui é do homem. Quando eu falei, quando eu falei, eu gosto de bater uns recordes, tá aí, tu já. Aí eu falei, é malaca, já acabou. Por isso que eu abri o voz, quando eu falei. Eu falava umas coisas, eu falava umas coisas, eu falava, ah, ele já sabe que é tudo, ah, aconteceu. Foi desentado contigo? Tava, tava no Discord. Ele não trechou a conta fake. Era dele, ele, ah, mano, ele vai denunciar a minha conta, eu vou tomar a boca. Mas nós falando, co, de caramba, mal, né, como ele é de boa, eu vou pedir muito, velho, olha isso. Eu tava rindo lá, eu fulando pra caralho. É? É que, tipo, ele falando que tu é muito de boa, eu pago hoje. Mano, é real, velho. É muito cegado, velho. Tá rechendo o saco, velho. Peraí, eu já tinha um xingado pra pé, é desgraçado, mano. Tu viu que tinha outro magrão ali, né? Mano, você viu... Você viu aquela hora lá que eu fui naquele lugar lá que você disse que caía uma partida anterior? O tanto de cara que colou lá, velho. Marcado. Toma. Peguei. Vou botar na esquerda, cuidado. Peguei. Ai, errei o tiro falso. Tá atrás de contêiner. Ele veio trocar comigo que eu tava errando tudo. Aí ele veio de novo. Dois, ninguém. E tá atrás de contêiner. Ah, isso aí tá morto. Abri. Eu corro pra esquerda. Tomou uma. Nossa, que bala que eu dei nele, velho. Caralho, que bala, chat. Nossa, isso é uma bala bonita, esse cara, velho. Mais cara, come aí. Olá. Amigo. Doquei um ainda, velho. Caralho, mano. Surgiu quanto o cara da onde, meu Deus. Mano, pra tu ver, né, velho. Sem modo streaming, né, velho. O que foi isso, velho? Mano, a gente tava ali, não tinha ninguém mais. Mano, olha isso. Quantos caras... Tu percebeu quantos caras estavam na direção de Power Grid? Tu percebeu isso? Sabe o que é bom fazer? Sabe o que é bom fazer com isso aqui? Drone. 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 Mano do céu, velho. Opa. Acabou. Aqui, tá aí. Toma água. Acabei de tomar água, velho. Tá dando gosto, né? Você tá dando gosto, né? É o que não. A maior ganha, ele falou que eu tenho que tomar bastante água. Água, água, água. Água, ela ajuda a diminuir a gordura, acho. Tá dizendo que eu sou gordo, mano? Não. Então o cara disse isso aí. Não quero, mas não vou mais pagar ele. Fala que eu vou ter que fazer bastante aeróbio, mano. Nada, é só tu fazer esteira, mano. Faz esteira inclinada lá, de boa. Vai namorar e faz dieta. Dieta vai te ajudar pra caralho. Não, fazer dieta não é essa porra, não. Vou comer pra caralho. Irmão, se não fizer dieta, tu não vai emagrecer, irmão. Não, mas eu vou ter disposição. Não, nada disso. Não adianta não. Você comer pra caralho e tu acha que a academia vai te secar, não vai. É, negócio de comer mato não, velho. Vaca, come mato. Olha o tamanho das vacas. Que mato, cara. É mato não. É só diminuir a quantidade. Aí, ó. É. Elefante também. Só bebe água e mato. Fala aí, chato. Olha o tamanho do bichão. É. Acabei minha casa de cerveja. Vou dormir boa noite lá, meu mano. Né, chato? Fala aí, chato. O cara acho que é assim. O cara acho que vai pra caralho. A parada é equilibrar, mano. A parada é equilibrar. Acompanha daqui de Seattle, sabe? O gasto de energia, o quanto você consome. Ai, agora eu te dei uma aula. Agora eu te dei uma aula. Né, tu vindo para o Paraná turistar em Campinas. O que indica aqui, cara? Vai no Hopi Hari. É legal. O que mais, moloca? Vai na... O que? Como que é, não? Como que é? Ele quer... Como que é o cara que faz... Ele quer turistar em Campinas. Em Campinas? É, Hopi Hari. Hopi Hari, hein? É... Como é que é ali? Tá bom, já. Tem mais? É... Itatinga. Itatinga, Itatinga. Tem uma rua aí. Tem umas ruas aí que eu esqueci o nome, mano. Itatinga, Itatinga. Tem uma rua em Campinas aí que o negócio é quente. Mano, a Itatinga... Tu sabia que é um dos lugares... É um dos maiores negócios do Brasil aqui? Essa rua? De profissionais do amor? É, porque, mano, tudo casa lá, tudo. Elas ficam na frente lá e só te chegar e tu entra, tá ligado? Caralho, velho. E agora eu vou passar de jipe lá, mano? Eu nunca passei lá, tá? Eu vi a reportagem, mano. Eu vou passar de jipe lá, velho. Aí tem... Aí tem os clubes e tem... Assim, sabe? Eu vou dar uma olhada lá e eu te falo melhor. Cadê? Vamos passar na frente pra olhar, mano? Eu tenho que olhar. Vamos passar na frente. Eu, Itatinga, vamos lá. Passar na frente. Aqui acabou. Dois relacionamentos. Aqui eu arrumei. Foi dois amigos aí pra balada. Ah, gostei. Eu tava morrendo de... Foi teu áudio, mano. Quando tu mandou o áudio. Tá ligado? Primeiro o áudio, aí depois tu... Ah, meu, tá vivendo, hein? Esse áudio aqui, ó. Que tu mandou. Eu falei isso. Aquele na cabeça dele já sabe que é eu, velho. É isso aí, meu patroa. Tá vivendo muito, hein? O nome vive. Eu falei... Tá vivendo dentro do quadro. Botei um vídeo da balada de fundo na televisão. Botei pra piscar. Ai, caralho. Que bom. Uma desgraçada aí, ó. Quem? O cara gritando aí. Não foi. Lagando. Como é que é? Tá aqui, ó. Eu tava lá. Acho que isso aqui tem gulag. Vem, trouxa. Vem, trouxa. Vai lá no Dom Pedro, pô. É o maior do shopping da América Latina. É legal também conhecer. Antes era o maior, agora é o segundo. Porque lançaram o shopping no C1 dele. Pô, irmãozinho. Você morreu, irmãozinho. Tô na frente do trem aí, marcado. Tô rodando. Acho que eu... Acho que esse aqui é dobrar ele aqui. Pode não. Tem um pouquinho de barra aí? Tem um pouquinho de barra aí pra mim? Eu saltei 30. Tô com 7. Salte. Saltei um 20. Toma aqui, toma aqui. Vou pegar isso. Tem 20 aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Mata, porque se tu não matar eu mato. Mata ele. Mate ele, por favor. Ah, caí pro cara das costas lá mano. Olha lá tem Gulag. Ah, o cara já sabe de mim. É muito gosto. Eu dei azar de morrer no Gulag. Boa. Tem. Um cara, um cara... Quanto grau em Campi não? Vamos ver. Não tem essa coragem. Que graça tá fazendo. Terceiro grau. Quatorze. Caralho, te mataram amigo. Não, eu limpei. Era dois minutos do Gulag que eu quitei. Não. Galopeira. Ai ai ai. Quanto cê fez eu perder quatrocentos reais né mano. Eu? É. Por que? Foda. Foda. Ai, é verdade Nato. Vamos recuperar hoje? Não. 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 Eu caguei lá mano, lá no Jack lá velho. Ah, louco. Vamos botar... Vamos botar... Divertido é Blackjack, acho que os outros ali Duzentos, duzentos, né? Nós bota... duzentos e cinquenta, duzentos e cinquenta, nós bota quinhentos, dois mil nós para Bota quinhentos, compra o bônus do Hunted, já era Não, Hunted não, pô Hunted é troll, não é não? Ou paga ou ripa A volatividade dele é muito, tem que jogar muito bônus lá, mano É... a... pragmática, mano Bota quinhentos, joga quinhentos no véio do raio, quinhentos no véio do raio Bota quinhentão Se ele decidir pagar um pouquinho, vai pagar três mil, quatro mil Caralho, hoje eu assisti no São Paulo aqui, mano, eu até comemorei Eu falei, bora, bota o Pato, bota o Pato Do nada a torcida gritando, Alexandre Pato Aí eu falei, caralho, o Pato vai entrar O Pato entrou, mano, que dolaço, véi Fergou ele? Mano, ferrugou, mano Opa, até aí, Rodrigo Muniz, como é que você tá, meu mano? Como é que tá os lives? Quatro a um do Santos, véi E aí, Renata Silva, boa noite Quatro a um, véi Quatro a zero, tava quatro a zero, é que o cara do São Paulo fez um pênalti besta lá, né? Era pra ser quatro a zero Mano, o São Paulo tá jogando bem, né? Melhorou Olha, o São Paulo tá amassando, melhorou pra caralho, véi Tamo todo mundo iludido, véi Eu ia no estádio hoje, mano, eu fui comprar o ingresso na cadeira, não tinha marca maró, tinha nada Eu fui comprar tudo esgotado, mano É doideiro, né? O estádio cabe 60 mil, véi O time vai bem, a galera toda volta, né, mano? Toma Nossa, véi, se eu falei caralho, véi, não consegui comprar, véi E aí, Gabriel, como é que você tá, mano? Bom demais? Meu sonho agora, meu sonho é o Pato jogar contra o Corinthians e fazer um gol, mano Esse é meu sonho E você acha que o São Paulo vai ganhar do Corinthians na Copa do Brasil? Cara, o São Paulo é o freguês do Corinthians, véi O São Paulo é danado do Corinthians em mata-mata, véi Olha que doideira E o Palmeiras é danado do São Paulo E o Corinthians é danado do Palmeiras, véi Mata-mata Uma bola, né, véi? Que leve Um é freguês do outro Num lugar diferente, vamos aqui na prisão Olha uma marcação extra Sério, véi Olha o Vasco Ih, pô, que isso, véi Vai cair de novo, já caiu, né, mano? Caiu, véi Que isso, pai Pô, esse jogador dá mole demais, véi Tá com medo de jogar pra não cair, então vinte e fio aí, véi Vinte e fio aí Vinte e fio aí, véi Tá acabado desse jeito Vinte e fio aí, véi Tem tanto sucedu, véi Vinte e fio aí, véi Ah, esse cara fica triste, tá? Você correu, por que você correu? Ei? Pedrosa O cara foi ali, ó. Esse cara ficou triste, tá? Pulei, abriu o paraca, deu um pulo e matei de 12. São Paulo ganha a Copa do Brasil, não tem uma Copa do Brasil Ganhar eliminando Palmeira, Corinthians e Flamengo, já pensou? Simplesmente os maiores Seria bom, hein? Não tem a Copa do Brasil não, mas se ganhar desse jeito, meu amigo, reza pra não ganhar Paca, olha essa inteligência aqui, ó Não Ligou aqui no Capãozinho Peguei um Acho que eu tô aqui no primeiro, velho Vou tirar o áudio dele com granada, vai Aqui, tirou Ele tá lá, ele tá lá, ele tá lá Fazer o Molotov, calma É o Bango Molotov Bango aí Acabou? Acabou Olha dentro, seu vagabundo Vagabundo Olha aí, olha aí Mano, a casinha tá gostosa, né, velho? Eu gosto da cá Caralho, vou jogar de cá, velho Tá pegando muito hoje, velho A casinha, mano Mas acho que o São Paulo não vai ganhar essa Copa do Brasil, não, porque... Hum Porra, tem como, os caras não vão deixar ele ligar, não, velho Esse time não vai deixar ganhar, não, velho Oxe, e agora o time que não deixa ganhar? Irmão, vou falar, viu, ser bem sincero Se deixar ganhar, vai tirar muito onda Cara, tirou o Palmeiras, cara O Palmeiras é um dos maiores times Irmão, se os caras deixarem o São Paulo ganhar, vai te... Mano Mano, sério mesmo, velho Vai acabar a zoeira o São Paulo, pô Vai acabar Vai zoar o de quê? Vai zoar o São Paulo de quê, pô? É tipo o Palmeiras ganhar o Mundial, pô Pega junto aí O Palmeiras ganhar o Mundial também acaba com tudo Pior que o São Paulo tem muito título, né, velho? É, mano É a única coisa que rende a Copa do Brasil O cara que não é moção, velho Pegou o Buggy? Vai ver um Tem a cara na moção Tem a cara na moção Tem a cara na direita Aqui, ó Tá onde ele? Tá aqui, ó Ralfadaço na esquerda Na esquerda? É Gostou? Gostou das chamadas? Aí, mano, que jogada, velho Que jogadinha de cinema Ele tava olhando pra alguém da... Da mansão, velho Só dois aqui, ó Aqui, ó Nessa janela Acho que outra Quer outra? Ah, agora tu pediu Agora ele toma Agora ele toma É, tem que pedir, entendeu? Ah, meu porra Vou botar ali, marcado, ó Olha o que eu tenho por ele aqui, maloquinho Olha o que eu tenho por ele aqui, maloquinho Ih O ACC? Fiz o ACC Não sei Boa Mas essa grade é... Vagabundo Vagabundo Que é outra vagabundo É legalzinho jogar sem modo stream, né, mano? É Gostou Depois eu jogo sem modo stream Mais difícil de jogar, mas Legal É aquela parada que eu entro no psicológico do cara também Sabendo que é tu, tá ligado? Verdade, São Paulo foi na final da Copa do Brasil Perdeu do Cruzeiro, velho Cruzeiro é o brabo da Copa do Brasil, né? Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo Eu falei Tá ligado Que bom Ok, tá ligado E aí É E aí É que tava me matando, né? Além de ganhar, nós matamos bastante, velho. Sim, velho. Nossa, vamos ver se não... O Paulo vai fazer com o Flamengo na final do Maracu, mesmo que fez com o Palmeiras na Allianz. Ai, mano, difícil, hein? Porra, o time do Flamengo é sincero mesmo, o time do Flamengo é muito bom, mano. É, né? O cara pode não tá jogando bola, tá ligado? Mas joga... Joga com os jogadores do Flamengo e você fala, caralho, verde. Você até ganha, tá ligado? Mas é foda, mano. O cara é só jogador brabo, velho. Só jogador bom, mano. Investimento alto, né? Mas jogador bom não quer dizer nada, né? Porque o PSG era uma seleção, né? Messi, Neymar e... Exatamente. Messi, Neymar, Mbappé, o caralho A4 lá, aquele goleiro lá que é bom pra um caralho. Donarô, mano. Mano, o time tem que tá na sinergia, vai. Tem que tá bem armado. O São Paulo tá todo armadinho com o Dorival, velho. O cara aqui, ó. Mata. Tem um. Cara, a KMzinha tá pegando legal, velho. O KMzinha tá pegando. O coitado do Rauri no Google foi todo. O coitado do Rauri. Tem mira longa, né? Esse cara tá pegando, hein? A casinha, a casinha, a KMzinha. Bora. Vai. A KMzinha vai até bater de frente com uma bericulosa. O cara aqui é marcado, marcado, marcado. Vou chamar o São Patrão, chamar o São Patrão. Beitou ou não? Beitou muito. Só tinha o outro. Tem dois. Cadê o outro? Sinceramente? Vamos lá. Voltou. Voltou para trás. A safe voltou. Se você fosse trilionário Ah Eu compraria o Vasco Tornaria uma potência do futebol brasileiro? Não Se eu fosse trilionário eu tinha coragem Tornar um time uma potência Mas aí os caras fazem isso lá fora Os caras não fazem isso aqui no Brasil A receita aqui do Brasil é muito baixa comparada com lá fora Tu acha que no Brasil não tem uns caras Não tem, mas no Brasil não vale muito a pena É um investimento muito alto no futebol Não, não é vale a pena Mano, mano Tem que entender que o futebol brasileiro ele é o que? Ele é um formador Entendeu? A Europa é o que? É onde está A Europa onde está a grana, onde está tudo, tá ligado? Está maior o investimento Não, não estou falando de Receita tudo Não estou falando de ganhar dinheiro É o que eu estou te dizendo Se você é trilionário Se você é trilionário Você é um cara que Você que entra nas coisas para ganhar dinheiro Então, mano Não é? Acho que não, mano Ah, claro que é Acho que ela é uma moça que está atrás de dinheiro Claro que está Ele comprou o Twitter lá Colocou o Twitter Blue Colocou um monte de coisa lá Tu acha que ele não é dinheiro? Quantas pessoas já pagou o Twitter Blue? É verdade, né? Faz sentido Ele está atrás de dinheiro mesmo É, mano E o cara, tipo, doideiro É verdade Quanto mais rico o cara é Mais dinheiro ele quer ganhar O cara vai tentar para perder dinheiro agora? É verdade Aqui eu vou naquelas casinhas ali Eu vou dar dois tapas no magrão ali Para nunca mais ele fazer essa graça dele Que questão? Ixi Na casa lá embaixo Vou consertar esse carro aqui e vou lá Deu uma no peito de um Pra dizer é muito ruim, velho Acertei o peito do cara ainda, velho Eu tenho um carro... Ah, ele está sem roda, velho Esse carro não roda, velho Vai até no meu aqui que eu consertei Tá Amarro e smoke Ah, que cara hack, velho Vou nocar um lá, vamos lá, cara Também foi de lado, porra O cara tem muita grana, é poder, é influência, é tudo, tá ligado? É, as pessoas não vai... Tipo assim, o Elon Musk, mano, muita gente já conhecia ele Mas depois que ele comprou o Twitter, todo mundo conhece ele bem dizer, velho Da internet, tá ligado? Tipo assim... Ele valoriza muito o passo dele Cadê o cara, o cara que me tirou daqui, mano? Também não sei, parou Vamos lá? Vamos focar, vamos nas casas ali, ó Vamos matar aqueles caras da... Bora Coisa, para por trás do morro deles ali, malaco Obrigado, aquele morro ali, ó Pagar full direito aí, para no morro Dá pra onde tomar um drive cagado aí, velho Ah, esse cara matou o caralho Esse cara tem capacidade de... de drive-ar, não Aqui comigo! Tô curando Ah, cai pra outra, velho Cai pro fantasma, velho Fudeu o rolê Pena que eu vou morrer pra um amigo dele Nossa, os caras na casa puxando Bota no carro, não dá, né? Não dá Como não? Moca tudo Moca tudo, moca tudo, confia, moca tudo Ah, que coisa de cinema, vem cá Eu tenho um moco Não dá, não dá, não dá, não Era, tipo, na frente e esses caras puxando Olha lá, puxaram já todo mundo Caralho, que merda, velho O cara viu que tu caiu aí, puxou, velho Pô, esses caras ali de trás, ao invés de trocar com os caras da casa no meio do aberto Não trocou, mano Chegou, os caras apareceu, velho Que azar, velho Tu viu isso, velho Tu viu que doideira, mano? A gente tava trocando ali, os caras não jogaram Aí a gente foi lá pra trás dos caras Os caras tão lá esperando nós, sabe? De braço aberto, velho Ai, pô, Bidi, às vezes eu te amo, às vezes eu te odeio, velho Não dá pra entender Hoje é muito amor e ódio, velho É muito amor e ódio É muito adulto, eu gosto disso Malaquinha, que hora você vem no dia 20, mano? Vai chegar cedo aqui, né? Ou você vai querer dormir um dia antes aqui? Qual a sua ideia? Eu vou cedo, eu vou cedo E aí, que horas? Cara, então, mano As horas carentes Eu marquei umas uma e meia, duas horas, mano Tá ligado? Ah, sei Chego bem, né? Por causa que aí... Eu cheguei umas 9 e 10 horas, pô Tá Eu tenho que chegar 11 e pouco Eu tenho que chegar 11 e pouco mesmo Vou buscar ali no aeroporto Que eu já vou estar em pé e tal Ah, não, então eu chego Eu chego por aí meio-dia também O kart vai ser de noite Aí tu vai dormir por aqui então, né? Pronto Tu vai voltar Não, eu tô perguntando Tu vai dormir aqui ou tu vai voltar pra casa? Eu acho que eu vou voltar É, né? No mesmo dia, né? Eu vou e volto no mesmo dia Mas tu vai vir no outro dia também? Pode ser também Melhor, né? Perto de uma hora, né? Volto a carro melhor também Mas de boa Eu vejo o hotel aí também Porque o pé da Gini Voltando na gasolina Dá um hotel É, qualquer coisa tem o híbrido Acho que é 100 reais, mano Uhum Pelo menos eu chamo uma Uma gatinha num motel ali Não, é pra dormir Eu só durmo acompanhado Eu tenho medo de dormir fora Tem medo de dormir sozinho, né, Mac? É, então Eu tenho medo de dormir fora sozinho Tem umas pessoas que é assim, pô Você Você chama pra dormir com você Entendeu? Elas são acompanhantes de dormida Não é fazer nada não É só pra dormir Tem uma boa Não é? Não é? Não é? Não é? É, eu vou te dar a minha É só outubro, final de setembro e outubro, Pedro. Será que vai ter essa música? So a baby girl, se você quer ser meu namorado... Ah, essa música é brasileira, não tem nada a ver, né? Os caras nem sabem que essa música existe, velho. Como, Andi? Pecadinho? Pecado da batrona. Pecadinho, pecado, pecado. Quem aí já assistiu o filme da Barbie, chato? Faz 50 aí, pra você não pegar lá a vara, velho. Ah, não tem puxar que eu não põe assim, velho. Os meizinhos aí. O cara tá junto comigo, ele passando na minha frente. O cara embaixo na minha direita, tá? E aí, mano? É, irmão, você fez uma escolha errada, velho. Não, eu quis escolher errada, porra. Vai finalizar mesmo? Vai finalizar mesmo? Que mundo. Nossa senhora. Nossa senhora. Vai finalizar ele, mano. Vai ser meu herói se tu finalizar ele. Então você queria finalizar meu amigo. Cortou? Adorei. O cara tá aqui, calma. O cara tá aqui, calma. Boa, garoto. Relaxa, maloquinha. Lança dia 20, ah. Ah. Vai lançar no dia do meu aniversário o filme da Barbie. Tudo que eu queria, ah. Ah. Eu vou lá ver o filme da Barbie, maloquinha. Perfeito pra você, mano. Caralho, no dia do meu aniversário aqui, da hora. Pô, e aniversário antes de ganhar alguma coisa no cinema sim, mano. Ia ser legal, tu aparecer lá no telão. Tá achando que eu tô liso, mano? Pô, fecha um cinema, mano. Fecha um cinema, né, Tom? Caralho, fala tu leva só os seguidores, mano. Pra assistir o filme. Caralho, só. Olha o Casimiro, mano. É barato, né? É caro não. Só seis mil. Seis mil fechar o cinema? É, alguma coisa assim. O Casimiro foi ver um filme. Ele fechou a sala inteira. Os nossos fãs nem iam deixar ele assistir. Ele falou. Aqui é meu, os carinha. Oh, tira a foto aí. Mano. Ah, ah. O nosso público, ele é muito adulto. A gente é muito de boa, tá ligado, né, galera? Verdade. Tipo, a gente... Não é... O desses caras aí atinge muita gente, né? Adulto, criança, tudo. De boa, f... Isso é um sinal, é. Nem acho que é um sinal. Quem vai estar bonitão no filme, mano? Oi? Quem vai estar bonitão, velho. E a Lamar pra ver o quem. Eita porra, tô lá em cima da pedra. Que loucura, velho. Que loucura, velho. Olha essa loucura. Caralho. O amigo do cara, ele já foi pro espaço já, velho. E aí ele vai junto, se liga. Ah, não foi, velho. Ele pula de lá, já? Já fui não, velho. Não foi, velho. Não foi, velho. É de longe ele, velho, se f... Aí, pô. Eles trabal... Esse trabalho... Marcado. O cara esbocou, fez tudo bonitinho. Aí, porra. O B de Barbosa tá quente, ó. Ai, B de Barbosa. Pega aí. Deixa comigo. Deixa eu resolver aqui essa porra. Malaca, mira mal, malaca. Faca porra, depois resolva com ele. Faça a boa. Não é que porra, tu não vai. Eu confio, bebê. É, não, não. Já foi tempo, velho. Já se falhei o cara do lado aí, ó. Já se faz tantos anos. Caiu meu jogo. Caiu. Cara, eu não tinha reiniciado esse jogo, não. Na hora que eu joguei com o Maloca, eu não tinha reiniciado esse jogo, galera, ou não? Não, né? Tô voltando. Meu filho de 4 anos já te conhece, né? Talvez seus vídeos junto comigo já te ensinei. Teu nome é ele. É nóis, é nóis, Fernando. Aqui deu F, eu caí, mas eu já tô voltando pra fazer a boa. Não era bem isso que eu ia fazer. Parabéns aí, Pablo Castelar, tô de boa na sua vida aí, meu mano. Ei homem, cuidado com isso aí na mão aí, homem. Ei macho, ei macho. Duvido. Onde que ele tá? Corrida? Onde que ele tá? É. Ah, mano. Falhou duas vezes. Falhou. Você é fraco. Desculpa. Mano, tá aqui no pé dele e não cai, velho. Desculpa, você é fraco. Aqui dentro, mano, aqui dentro. Aqui, ó, marcado, marcado, marcado. Pegou ele, ó. Ele é respeitável, babosa. Ah, ele é que tá todo corajoso desse jeito? Pera aí. Fica aí, fica aí atrás, vai. Fica aí atrás, vai. Vai morrer surdo, ó. Fica aí, vai. Que moleque doente, velho. Tá com o derrubando no cara. Morrei na panela ainda. Ah, nem fudendo, mano. Ah, que eu fiquei insta mole, velho. Na moral, tudo isso, o cara não roubou minha kill, mano. Na moral, maloca. Vai tomar uma panelada, velho. Na moral, velho. Isso tudo fica roubar minha kill, mano. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É, quando tiver no chip vai lançar ali, foi. Sai fora. Ah, vamos matar esse cara aqui, moloca. Esse cara já tá morto. Oh lixo, oh lixo. Para de noz-morte. E você fez isso? O cara correu, velho. Olha, passando na rua. Olha o problema aqui. Nossa, achei que eu tava desnavido. Achei que eu tava desnavido. É, mas não é muito costume jogar desnavido, velho. Foi atirando... Comigo, aqui dentro. Fora a esquerda. Aqui, ó. Coitado, você tava só querendo se divertir, moloca, com esses dois aí, mano. Ah, só querendo brincar eles? Tava, você tava querendo só se divertir, mano. Até fiquei triste matando ele, velho. Quero mesmo. Não gosto de matar esses carinhas, senão. Queria muito aprender esse vado perfeito. Só treinar, pô. Como é que tu consegue, moloca? Não é difícil, não? Pra pegar, ó. Ó. Control. Espaço. Ó. Control. Espaço junto, ó. 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 Espaço e contra. Espaço e contra. Pulou, contra. Pra facilitar, mano. É... Eu uso... Eu agacho no... No control, né? Ó. Liga o carro aqui pra mim. Peraí, bebê. E aí? Paraí, peraí, peraí. Deixa eu ver o pai de ó. Deixa eu ver o pai de ó. Oi? vai o cara esconde, ah vamos embora deixa os cara ai dentro vai embora não, mas ele leva eu é, o traça ele já separou as bins de lá pra pular mano tem que deixar o espaço só pra pular trocar, pra não pular e dar aquele, aquela animação de só pular a janela, tem que tirar, entendeu só pra pular, e ai vai ficar legal é malaca rataçãozinha malaca, milionária aquela, aquela milionária, aquela milho aquela milho aquela bonitinha vai deixar velho aquela aquela que só os pro Z conhece gostou? olha que bonito essa roupa só o o o o o o o o O cara aqui na igreja, escutei o tiro. Acho que é mais de embaixo. Mais de embaixo, ó. Smoke, muito smoke lá na aberta, ó. O cara cair lá, ó. Vamos lá, já correndo. Levanta não, se levantar é válvula. Uma ou outra. Posso levantar, senhor? Não, como aí? Nossa. O cara na esquerda, ó. Muito longe, né, velho? Muito longe, velho. Porra. Tem bala de verde aí? Vamos aqui, ó. Tem que avisar, né? Quer levantar? Eu falei que ia levantar, mentiroso. Não, se não avisou. Deixa de mentir ira, macho. Tá onde, cara? Tá onde, cara? Eu falei que ia levantar, cara. Dei capa no cara. Ah, os caras tudo correm, mano. Cara, essa DMR aqui é muito boa, velho. Muito boa. A DMR tem que atirar assim de longe, galera. Ó, só. Só concentrado, ó. Não adianta ele querer tirar rápido, não. Só concentradinho, ó. Ó, olha lá o capa lá, indo lá. Ó, olha lá o capa lá, ó. Ó, olha lá o capa lá, ó. Toma, toma. Toma dois aí, bobão. Tem que ser assim. Tem que ser... Tem que ser... Negócio. Qual é o nome? Mano, matei o cara longe, velho. Lá do outro lado do morro ali, ó. O cara quase fugiu, ó. Isso, meu filho. Nossa, ainda bem que esse cara patetou, velho. Ainda bem que esse cara patetou atirando ali, velho. Vai dar trabalho. Esse ali vai tomar a graça dele. Mano, parou o cara em cima do morro aqui, maloquinho. Maloquinho, parou o cara em cima do morro, maloquinho. Caralho, parou mesmo, ó. Falei pra tu, cabeçudinho. Eu não ouvi, tava mutado. Tá dentro, né? Tô, queda 3. Meu Deus. Eu nem tô me mexendo e tá dando a pancada, velho. Opa. Deixa eu subir aí. Passar aí, por favor. Opa, carro. E foi bom. Vibrado. Toma essa daí, então, bobão. Vamos escapar aí, bobão. Vamos pegar a nossa McLaren e jogar na frente. No morro da frente. É, melhor. Bora. Vem cá, vem cá. Nossa senhora, velho. E vai. Vamos matar esse cara aqui. vai ficar pra direita aqui mano, a parada é puxar nesses caras aqui em cima, não é não? mano, o fadente vamos pro esquerdo então porque senão a gente vai ficar aberto pra direita ali ai acho que aqui nós tá mirando nós ai ai caiu tá cantando ele pra nós, por favor ele não tem a coragem olha vou de granada pra chamar a lição pra mim uma e duas vou jogar pra direita o agora acabou, acabou o jogo, acabou o jogo o 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 Tá ligado? Pô, quase 4 reais pra 2,50 é muita coisa, pô. Entendeu? Aham. Eu devo ser no mundo. Mano, eu vou lá no buraco, maloca. Eu vou limpando lá do buraco desse cara. Vou pegar uma vez pra brigar. Vamos por aqui, pra esse lado aqui, esse lado aqui vai ser melhor, cheguei comigo. Eu já tô aqui em cima. Mercia. Deixa eu definir de lado, lá do outro lado, vai casar. E que time, molequinha? Eu tenho não. Ai, cara, me deu esse dano aonde? Eu nem pego em nada. Cara, aqui embaixo, velho. Ah, eu fei 12 bonecas ali dentro. Para de andar, para de andar, para de andar. A unha tá suja. Tem kit? Aham. 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 Deu muito certo, meu gingado, não, velho. Aham. Não vou me assar. Aham. Mas eu vou me assar. Que coisa é simples. Eu vou te assar. Eu vou me assar. Eu vou te assar. Acho que tá aí em cima Meu Deus, grado em mim, véi O que? Como que tá com o tiro de doze, gente? Que absaio, viu? Ele tá com o tiro de doze, véi Tá onde ele? Tava dentro do quarto Ah, tá melhor Mano, o cara tá com o tiro de doze Loucura, loucura, loucura Didi, didi, né? Didi, didi, didi Assinei Tá bom, tá bom Eu nem ia fazer live hoje Eu consegui fazer quase cinco horas, tá bom 4 horas e 20, tá bom Olha aqui, obrigado aí, mano, viu? Obrigado pela resenha lá mais cedo Tamo junto Se quiser acompanhar o maloca lá, galera Só cola lá, beleza? Falou, maloquinha Tamo junto, coração É nóis Quero ativar isso Mais uma livezinha finalizada Obrigado a todo mundo aí que acompanha Obrigado pelo seu carinho Obrigado pela sua presença Só agradeço aí Fizemos só de semana em live Amanhã tamo aí de novo Terça-feira tamo de novo Quarta-feira tamo de novo Quinta, sexta e sábado Talvez não tenha Meu aniversário é quinta-feira Então se eu fizer live Vai ser um IRL Alguma coisa com os moleques Aí vou ver Se eu marco alguma coisa Com os moleques colar aí A gente vai lá no kart Vai que lá pega lá A gente faz alguma coisa de lá Ou faz depois Não sei Mas é isso Obrigado aí, chat Tamo junto Até mais tarde aí Dormão bem Fiquem com Deus E é nóis, tá? Obrigado por acompanhar aí E sempre curtir nosso trabalho aí, mano Tamo junto, velho Dormão bem Fiquem com Deus aí Pra todo mundo aí É nóis Valeu Falou Fui